Boa tarde, hoje é o dia 29 de março de 2012, entra no ar a TV Câmara, a imagem da cidadania e dentro de instantes começa a transmissão ao vivo da reunião ordinária aqui direto da Câmara de Vereadores. Esta reunião também está sendo transmitida pelo portal do Legislativo, o endereço é camaradiv.mg.gov.br. Na pauta da ordem do dia há nove projetos aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Para o uso democrático da Tribuna Livre está inscrita a cidadã Selma da Silva Santiago com o assunto Crônica sobre os 100 anos de Divinópolis. Começa agora a 16ª reunião ordinária de 2012 da 22ª Legislatura. TV Câmara, a imagem da cidadania. As 14 horas e 4 minutos, hoje dia 29 de março de 2012, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária, da 4ª sessão legislativa da 22ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Antônio Paduano fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e do vereador Rodson de Zé Milton a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A leitura do Evangelho que vamos ouvir é de João, capítulo 15, verso de 12 a 17. Amor fraterno, este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas chamarei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fosse vós que me escolhesteis, mas eu vos escolhi, a vós vos constituí, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, ele vos conceda. O que vos manda que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 12. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias em sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra, reputação, contratrais, intromissões ou ataques. Toda pessoa tem o direito à proteção da lei. Agradecemos vereadores Paduani e Rodson de Zé Milton, em discussão e votação à ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário a leitura das correspondências e comunicações. Indicações, requerimento, moções de congulação de IPESAR. Indicações, número 67, 2011, vereador Beto Machado. Indicação, número 68, 2012, vereador Edmar Rodrigues. Moção de IPESAR, número 32, 2012, vereador Edson Souza. Indicação, número 61, 2012, vereador Geraldinho da Saúde. Indicação, número 64, 2012, vereador Hilton de Aguiar. Moção congulatória, 22, 2012, vereador Pastor Paulo César. Indicação, número 66, 2012, vereador Roberto Pedro Bento. Senhor Presidente, foram lidas os requerimentos, indicações, moções de congulação e de IPESAR. Solicito ao secretário a leitura das proposições. Expediente da tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Selma da Silva Santiago. Assunto, crônica sobre 100 anos de Divinópolis. Expediente do Legislativo. Projeto de lei CM-008, 2012, substitutivo, dispõe sobre a remoção de veículos abandonados e estacionados em situação que caracteriza e abandona em via pública de Divinópolis. Projeto de lei CM-21, 2012, altera a lei 7.389, de 2011, que alterou a lei 6.907, de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do Município e da Outras Providências. Institui o dia municipal com os corredores de rua do Executivo. Projeto de lei EM-021, 2012, da nova redação, o artigo 1º da Lei nº 6.565, de 3 de abril de 2007, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel de propriedade município para o Centro Espírita Paegné. Oficio, número EM-028, 2012, em 26 de março de 2012, Excelentíssimo Senhor, Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Anderson Salemi, Mensagem modificativa ao projeto de lei complementar 002, 2012, Excelentíssimo Senhor, Presidente. Assinado, Prefeito, Vladimir Faria Zevedo. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, Ofício, referente 00106, MS. Pagamento de Saúde Vocal, valor 37.100. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional, número referente 001874, FNS. Pagamento de incentivo de âmbito do Programa Nacional de HIV e da outras complementares. Valor bruto, R$ 29.275,00. Senhor Presidente, foram lidos a parte expediente da tarde de hoje. Agradeço, vereador primeiro-secretário. Passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios de comissão. Não havendo manifestação, passaremos então à tribuna livre. Informamos que assinou o termo de responsabilidade conforme artigos 267 a 270 e do regimento interno e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre e que terá oito minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais dois minutos com aprovação do plenário. A tribuna de hoje, senhora Selma da Silva Santiago, seja bem-vinda para discorrer sobre crônica sobre os 100 anos de Divinópolis. Uma boa tarde a todos os vereadores e também os que estão participando desta reunião na plateia. Crônica do Centenário de Divinópolis. Conheci Divinópolis antes de dois ou três anos de mudar para cá. Desde que vim passear aqui, achei que mudar para esta cidade seria muito bom, porque tinha como estudar meus filhos, trabalhar e viver melhor. Porque onde nós morávamos, vivíamos com muitas dificuldades. Em 1978, viemos morar aqui. Não foi fácil arrumar um lugar para morar. Fomos morar na Vila da Aldegã por 75 dias. Depois conhecemos o casal Dona Conceição e o Sr. Wilson, que nos julgou uma casa na Avenida do Contorno, aonde moramos por três anos. Ali fizemos muitas amizades. Com Dona Palmira, que morava um pouco para a frente em nossa casa, Negra e o Sr. José Estevam, que moravam bem pertinho de nós, Dona Mercês e o Sr. Nino, também perto, e Dona Chiquinha, que morava junto com a gente, no barraco que fazia parte com a casa. Tenho muita saudade daquele tempo. Era muito bom toda aquela amizade que tinha todo mundo ali. Junto a esses vizinhos morava Dona Conceição e o Sr. Bernardo, que até hoje Isabel Filha mora na mesma casa. No final da 7 de setembro, moravam também o Sr. Júlio e Dona Laura com seus oito filhos, seis homens e duas mulheres. E ainda muitos que moravam por ali, que de todos me lembro com muito amor e carinho. Quero deixar meu abraço a todos. Quando cheguei aqui, o prefeito era o querido Fábio Notini, que me lembro sempre com muito carinho, porque quando fez três dias que morávamos aqui, ele já teria assinado a carteira da minha filha para trabalhar na fábrica de tecidos. Mudei dali para Danilo Passos em 1982. Quando mudei para Divinópolis, o bairro Danilo Passos, na parte de baixo, já estava em construção. Pouco tempo depois, começaram as casas na parte mais alta. Aonde chamamos de Danilo Passos II. Onde viemos morar? Onde viemos morar? Mudamos para o bairro no dia 15 de maio de 1982. Nesses 34 anos em que vivo aqui, a cada dia a cidade evoluiu muitas casas sendo demolidas para construir prédios. Muitas praças. Igrejas, escolas, creches, pontes, viadutos e também vários conjuntos de casas. Onde várias famílias são beneficiadas. Aqui no meu bairro mudou tanto que às vezes achamos que moramos na cidade. A igreja que construímos parece mais um monumento. tão linda, com a ajuda de políticos como Jaime Martins e muitos outros que nos ajudaram. A escola estadual Chico Dias, que também foi construída muito grande, muito bem organizada para o tamanho do bairro e para os bairros vizinhos. Temos mais três praças construídas no bairro, onde temos uma perto da igreja, que é de dar inveja para os bairros. Além de tudo isso, vi nascer uma das coisas mais importantes para muita gente, o restaurante popular. No restaurante popular, você conhece pessoas de classe A e B, de todas as classes, com todos os sorrisos. Temos mais o que agradecer aos nossos diretores, homens com competência, que sabem que é necessário para todos. Espero que continue assim, pelo menos mais um centenário. Vi também nascer o ABC, começou com uma loja, e hoje já são tantas que transformou em rede, onde emprega várias pessoas, tanto para começar no primeiro trabalho, como para pais e mães de família. Só sei, eu só tenho que agradecer essa cidade hospitaleira, onde vieram tantos de fora para viver melhor. Muitas coisas foram feitas nessa grande metrópole, depois de minha chegada aqui. Vi também hospitais sendo construídos, como Santa Lúcia, que era no Getúlio Vargas, e foi construído um grande prédio no bairro Santa Clara. Foi também construído o Hospital do Câncer, com muita qualidade. para a cidade, também para as cidades mais próximas. Vi também ser construída a nefrologia, onde cuidou da minha filha, Maria de Lourdes, e do meu genro, Jarbas Gomes. E todos que cuidaram deles, o meu abraço, principalmente, doutor Sérgio. No nosso bairro, temos muito a reclamar. No nosso bairro, não temos muito a reclamar. Temos quase tudo o que precisamos. Muitos ônibus. Só que os motoristas não estão entendendo bem o que é ser dono ou trabalhar na empresa. A maior parte deles não gostam dos idosos nem olham as carteirinhas. Conheci também a Facete. Foi lá que tive a oportunidade de fazer a faculdade sênior, convidada pela Gilca, filha de Jadir Vilela, e dirigida pela filha Gilma, gente de primeira qualidade. Lá pude aprender muitas coisas importantes para uma vida melhor. Conheci muitas pessoas que tornaram-se amigas. Foram os melhores tempos de minha vida. Gente, agora eu vou ler uma poesia que eu escrevi para a cidade, que essa eu quero que fique na lembrança. Eu escrevi várias, mas é essa que mais identifica com a cidade que eu adotei como minha mãe. Mãe adotiva. Eu te adotei cidade por minha mãe. Não fui gerada no teu ventre, mas é teu sangue que corre em meu corpo. Não fui embalada nos teus braços, mas em teus braços eu me embalo. Não caminhei por tuas pernas, mas tenho força nos meus passos por ti. Não lutei para colocar-me no teu colo, mas luto por descansar em ti. Essa é uma pequena mensagem que eu queria deixar para o Divinópolis, para todos aqueles que realmente agradecem o Divinópolis por morar aqui. Eu tenho muito conhecimento de muita gente, principalmente de minha terra, que mora aqui, e foram bem-vindos. Tiveram como viver bem melhor do que viviam lá. e o meu muito obrigado a vocês. E tenham uma boa tarde. Nós aqui agradecemos a tribuna, passaremos em seguida ao pronunciamento dos vereadores. O primeiro é o vereador do PR, Geraldinho da Saúde. Díssimos senhores vereadores, senhor presidente, vereador e doutora Luísa Serra, e nobres colegas vereadores. E por isso que se faça presente, quero cumprimentar na pessoa de Geraldo de Viníus, que está, todos os servidores da TV Câmara, Chiara, Humberto, Giovanni, enfim. Quero cumprimentar na pessoa da Selma, a todos que fazem parte na tarde de hoje, nesta Câmara, no plenário, para participar deste momento do Parlamento. A Selma, além de uma grande cidadã, é uma guerreira para a sua comunidade, e também, como bem lembrou, a Facete Senior tem feito transformações com a Gil, com toda a equipe lá. Selma, e Divinópolis, eu acho que deve muito a pessoas como você, e com quantos e quantos cidadãos de bem, que por esses cantos, por esses cantos da terra do divino, que vivem aqui, sonhando uma cidade melhor, lutando para que haja mais dignidade, mais respeito à vida. Senhor presidente, em cima desta fala, eu quero tratar de uma questão hoje, que para mim é séria. Quando nós sonhamos com a cidade melhor, e a Selma retrata isso muito bem, no amor a esta terra do divino Espírito Santo, porque esta terra está acima de qualquer questão política partidária. são trabalhadores e trabalhadoras, mães, jovens, crianças, que querem uma cidade mais digna. E nós que temos, ao longo da história dessa cidade, a construção de uma cidade que deixou a marca como uma cidade em excelência e saúde, com alta complexidade funcionando, nefrologia, hemodinâmica, que é a cirurgia cardíaca, a oncologia, através do Hospital do Câncer, eu ontem estive visitando o novo diretor do Hospital São João de Deus. O que me causa alegria tamanha da seriedade desse novo diretor, da humildade que ele traz na reconstrução desta grande obra que o hospital foi e será. A instituição São João de Deus, o único hospital credenciado ao SUS para atender a nossa população mais pobre. Então este hospital está acima de qualquer questão que tenha dado errado. Então ontem fui desejar boas-vindas ao novo diretor, à sua equipe, aos profissionais que por trás daquelas paredes constroem a saúde em Divinópolis. Então, senhores vereadores, vereador, presidente Anderson Saleme, Geraldo Advinil, que representa a imprensa, que é que faz o presidente também, quero ressaltar que nós temos que se valorizar ações importantes que acontecem naquela instituição. Por isso, dar boas-vindas ao novo diretor nada mais é do que reconhecer uma grande obra que muito quer fazer por este povo da região centro-oeste. Quero comentar também o Xandir, que faz presente aqui no plenário, meu primo, grande batalhador jovem, e, cumprimentando o Xandir também, cumprimento a Acorde, que é corredor, que é associado a esta grande entidade que faz parte do esporte da nossa cidade. Sr. Presidente, então, dando boas-vindas ao Hospital São João de Deus, quero falar agora do que a saúde pública ainda tem que fazer por nós. Nós temos serviços que são prestados à população e que ainda tem muito, nos deixa muito a desejar. Ontem, recebi uma denúncia do Serviço de Transporte, do Serviço de Saúde Mental de Divinópolis, que desde julho do ano passado, eu venho pedindo para o Sersam, que olhe com carinho para o transporte dos pacientes com sofrimento mental, dos usuários de drogas que dependem daquele serviço. Causou-me estranheza, senhores vereadores, que até hoje, além de não obter resposta, também vi com tamanho clamor e dor de uma mãe que me procurou, pedido pelo amor de Deus, que enviasse para o Sersam um transporte digno para os pacientes. Uma Kombi que ali está servindo a Sersam, está com a porta abrindo, com frequência, o motorista, além de levar os pacientes, tem que preocupar com a direção e com a porta que pode abrir a qualquer momento. Então, essa mãe me pediu pela, porque já enviou também esse pedido à Comissão de Saúde para que nos ajude, para que socorra. Esse pedido, senhor presidente, foi feito desde julho do ano passado. Já sentei com a secretária, já sentei com a responsável pelo transporte e causa uma estranheza que não compraram até hoje ou não contrataram através da licitação até hoje o transporte para os pacientes psiquiátricos com sofrimento mental. Gente, isso é o mínimo. Respeitar os pacientes com sofrimento mental é no mínimo da dignidade ao transporte para não falar do atendimento lá dentro que eu sei que é 10. conheço todos os servidores que trabalham. Por quê? Além da minha esposa ser concursada, ocupar a coordenação mais ter sido eleita pelos servidores, há no envolvimento dela e toda a equipe a responsabilidade de dar dignidade ao atendimento. E esse transporte está deixando a desejar desde o ano passado. Então, senhor presidente, eu vou enviar esse pedido e solicitar o vice-líder, já que o líder desse governo ele está licenciado, mas os vereadores que preocupam como eu com a saúde, nós não temos ainda desde julho um transporte digno para os pacientes portadores de sofrimento mental. Por quê? São 50 pacientes por dia que tem que buscar a casa, levar aquele serviço aberto e depois levar de volta a casa. São pacientes que com esse tratamento, esse novo modelo de atendimento, onde você tira, quebra as paredes dos manicômios e dá um atendimento digno, você não dá o mínimo que é a condição de, uma condição digna para os pacientes. Então, o senhor vereador Padoano, vice-líder do governo, vereadores do partido e do governo, vereador Beto Machado, que com tamanha seriedade sei que conduz o seu mandato também, eu acho que o transporte hoje para o CERC, não pode ser para amanhã, tem que ser para ontem. O que me chegou até hoje por essa mãe que me procurou, de que contrataram através da licitação uma Kombi para atender o Crevisa. Tudo bem, não tem nada contra, mas lá cuida de animais e racionais. Eu estou pedindo a Kombi, a contratação de Kombi para o Serviço Saúde Mental, que são vidas humanas, pacientes especiais, desde julho. Além de não fazer licitação para contratar essas Kombis, pior ainda, vereador Beto Machado, também contratar por licitação, uma caminhonete cabine dupla por licitação para atender a vigilância sanitária. Ótimo. Eu sei que a vigilância sanitária através de multa dá dividendos para o município, mas as vidas humanas não podem ser deixadas de lado. Ou a gente assume o mandato e a gestão com o olho humano e o olho do coração e da alma, ou a gente troca então toda a equipe. Porque eu vejo isso como incompetência. não adianta falar e hoje, por que eu trago esse assunto em tese? Aqui tem o abaixo-assinado das famílias que me procurou através de uma mãe. Tem o abaixo-assinado aqui na minha mão. Então, além disso aqui, vereador Beto Machado, o jornal Gazeta Oeste traz em tela servidor denuncia negligência na Secretaria Municipal de Saúde na questão do transporte. Com no mínimo sete carros parados no pátio e mais cinco carros do tratamento fora do domicílio. senhores vereadores, estamos em ano eleitoral, estamos discutindo o mínimo que é condição de levar os nossos pacientes, levar e trazer esses pacientes e nós não conseguimos ainda fazer uma licitação e na informação que eu tive no jornal hoje, a servidora diz que não, não foram liberados porque não tem como consertar e esclarecer as servidoras. Olha, peraí, um governo consegue consertar ambulâncias, um governo consegue dotação para contratar combis para transportar pacientes com sofrimento mental. Concordo que ter um hospital público é uma obra importante demais, mas eu tenho que dar apoio e assistência. Assistência não pode ficar, não pode ficar para trás. Então, eu gostaria, senhor presidente, que o nosso vice-líder do governo, que os vereadores da base do governo, nós, quanto base, e os vereadores do partido do governo, que enviassem a solicitação ao próprio prefeito, porque essa solicitação foi feita por mim, através de ofício, mas hoje não tem como esperar mais. Sabe por quê? Senhoras e vereadores, sabe por quê? Vai acontecer o momento em que essa Kombi vai abrir a porta e um paciente com sofrimento mental vai cair da Kombi e vai ceifar vidas. E aí, não diga que eu não avisei por ofício, não diga que as famílias não vêm cobrando há tempos, e não diga que os servidores daquele serviço não estão preocupados, porque eu quero falar por eles. Eles estão preocupados e muito. Agora está na hora do governo preocupar também. Então, peço, senhor presidente, que esta casa solicite do governo uma solução urgente do transporte para os pacientes de sofrimento mental. Não podemos esperar mais. Antes que aconteça coisa pior, antes que uma vida caia dessa Kombi, esses pacientes, um deles caiam e possam até acontecer o pior, o pior que nós não queremos nem pensar, que é ceifar uma vida. Mais dois minutos, senhor presidente. Concedido, vereador. Terminando a minha fala, senhor presidente, quero deixar bem claro. Estar ao lado de um projeto que é para o povo, eu vou continuar. Mas fechar os olhos para aquilo que não tem funcionado, pela omissão e a má gestão, eu não vou deixar de aqui cobrar que esse momento é o mais sagrado que eu tenho como vereador. É o momento da tribuna, é o momento do meu mandato em que 3.235 eleitores me conduziram a essa casa para o mínimo eu cobrar. Eu espero responsabilidade deste governo, eu espero responsabilidade daqueles que são gestores e dos responsáveis pelo setor de transporte, que começam a enxergar a vida humana como nosso maior alvo para qualquer governo. Muito obrigado, senhor presidente, pela exceção da palavra. Nós é que agradecemos o vereador Geraldinho da Saúde, ouviremos em seguida o próximo vereador Hilton de Aguiar. Senhor presidente, senhor presidente, mesa diretora, novos vereadores, imprensa, nos assiste pela TV Câmara e pela internet, jornalista, em nome do Soênio e a dona Carmen, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, o o novo vereador Geraldinho da Saúde, sempre se alientando sobre a saúde, falando das coisas que vem acontecendo no município, até mesmo no Crevisa, que ele fala lá que Geraldinho, ali nem sequer nem os animais eles tratam bem, eles não estão nem para ninguém, você sabe muito bem disso, então não adianta pedir aqui caminhonete, cabine dupla, eles não estão comprando nem fusca, eles não estão dando conta nem sequer de manter, colocar um ar. Então quer dizer, o senhor está de parabéns, não criticando, o senhor está de parabéns em cobrar por ser presidente da Comissão da Saúde, está sempre atento, parabéns mesmo, mas toda reunião do senhor só traz novidade, eu até admiro muito aquilo que o senhor faz, não por entender muito, mas infelizmente não depende do senhor, não depende dos vereadores, infelizmente no país todo, não sei o que aconteceu, que de repente as pessoas estão preocupando mais com essa Copa que vem aí, que preocupando mais com gastar dinheiro, todo mundo está vendo aí com essa Copa do Mundo, que está para acontecer em qualquer minuto, do que preocupar com a saúde, enfim, preocupando com os municípios, então eles, infelizmente, eles têm um, assim que eles, eles são fixos numa coisa só e não adianta ficar xingando, infelizmente é no Brasil todo, mas nós não estamos com o que falar do Brasil, enfim, nós estamos com o que falar de Divinópolis, infelizmente também está terrível a coisa aqui, o senhor está de parabéns, continue assim, eu sempre estou parabenizando o senhor por causa dessas maracataias que acontecem aí na saúde do nosso Brasil. Sr. Presidente, fui procurado de novo pela milésima e quadrigésima vez para falar também sobre o cemitério ali do bairro Interlagos, Sr. Presidente, há poucos dias foi, igual eu campeio de falar que foi votado um projeto para melhorias dos cemitérios, para o Serviço Social do Luto, onde vem travando, não travando, mas pedindo alguns sobreestamentos justamente por causa disso. O cemitério do bairro Interlagos, os moradores que moram ali perto, estão constantemente sendo visitados por vários escorpiões, tem gente que está até que com todo respeito aos finados, aos mortos, mas também a gente tem que respeitar as pessoas vivas, tem que respeitar o ser humano em comum. Estão reclamando que estão descendo ossos, enfim, tudo que vem do cemitério, estão reclamando que estão descendo na enxurrada, tem um buraco muito grande feito no muro. Gostaria de pedir então aí do secretário de desenvolvimento social para aquele, ou sei lá de onde, o que pede para que eles façam as coisas acontecerem mais rápido, pelo menos a melhoria em tampar esse buraco que ele reside na rua, na Rosa de Viterbo, no cemitério do Interlagos, para que eles façam uma contenção dessas coisas. Roberto Bento, os vereadores aí do passado conseguiram fazer a mesma coisa no bairro Belvedere, onde eu não sei se ficou bom, porque eu não sei se o pessoal reclamaram, mas com certeza ia ter ficado, mas no Interlagos está terrível a coisa lá. então os secretários aí que fazem parte da pasta para segurar isso lá, que eles ficam atentos no que está acontecendo ali no bairro Interlagos, no cemitério. Sr. Presidente, a Dona Tribuna Selma, com toda a sabedoria, com toda a tranquilidade que ela veio explicando, ela veio falar aqui uma coisa que eu prestei atenção sobre os nossos motoristas aí da cidade, que eles não desrespeitam as pessoas idosas, não respeitam os... Dona Selma, eles não respeitam ninguém, eles não respeitam os idosos, não respeitam as crianças, não respeitam as mães, não respeitam os cadeirantes, enfim, eles não respeitam ninguém. Infelizmente, eles pensam que estão no patamar, mas um conselho que eu dou para a senhora, procure a empresa, que está à frente aí, tem vários empresários aí, de várias empresas dentro da cidade, procura eles, leva a demanda, que com certeza vão fazer alguma coisa. Agora, se a senhora não conseguir, pega o nome do motorista, o número do ônibus, traga para algum desses vereadores, que a senhora vai ver se não vai ter um resultado. Então, esses muitos que eu estou falando, são vários vereadores, traz um para cada um, que só vai ver o resultado depois, de um jeito ou do outro, vai ser resolvido. Então, eu estou respondendo pelo vereador Hilton, mas com os demais aqui presentes, a gente pode ter certeza que eles vão fazer o direito da senhora como eleitora, da senhora como cidadã, e com certeza só pode ter que, alguma coisa vai acontecer com esses motoristas, porque não são todos, mas infelizmente tem uns tomates em meio podre no meio dessas empresas que eles se acham. Então, a senhora traz o nome deles, o horário direitinho, que com certeza algum desses vereadores aqui vai fazer valer o nome, e tudo que a senhora pedir, com certeza, o vereador, na CETRAN não adianta só ir, se a senhora for lá de carro, é capaz de esquecer a multa da senhora na porta. Então, só traz os vereadores aqui, tem vários aqui, que vai fazer valer em nome da senhora. E para dar continuidade, senhor presidente, várias pessoas também do bairro Campina Verde, Serra Verde, ali do bairro Tietê, e vêm preocupados também com a sujeira que anda naquelas ruas, naqueles bairros. Me pediu para mim que desse uma passadinha, na terça-feira, após a reunião, fui visitando algum desses bairros, e notei mesmo que, infelizmente, senhor presidente, a cidade paduana, o senhor como vice-líder, está abandonada mesmo. Aqui no centro está uma beleza, as ruas limpinhas, só vê as pessoas varrendo, mas nos bairros até parece brincadeira. Uns lotes todos sujos, que, infelizmente, ah, eu não sei se a fiscalização, ela não compete, a ela também fica multando, aliás, compete a ela ficar multando, mas não consegue tanta demanda, porque eles não têm nem carro, senhor paduano, para fazer essa demanda. Eles querem trabalhar, ah, mas não tem condições, o prefeito não dá condições para eles. Então, o bairro Tietê, Campina Verde, está numa calamidade terrível também, com toda a sujeira de lixo nas ruas, então eles estão reclamando muito dessa coleta seletiva do lixo da nossa cidade, que eles estão deixando a desejar. Então, pedi aí aos secretários que olhem essa pasta também, que os bairros estão a desejar, igual eu já falei, não só esses bairros interlagos do cemitério, para que eles fiquem mais atentos, porque vai, fica respingando o prefeito, e com certeza estão com razão, porque quem manda é o prefeito, a turminha que trabalha é o prefeito que manda neles, e eles ficam muito na salinha, só com um ar-condicionado e um cafezinho, então o errado é o secretário, mas quem manda neles é o prefeito. Senhor presidente, ali no bairro Dona Rosa, que com o bairro Santa Rosa, existe uma ponte de madeira, ela é da época quando fizeram a Arca de Noé ainda, ou antes, porque não tem lógica não, pastor Paulo, capaz que na época não sei de quem que já passaram ali, quanto tempo que vários vereadores que aqui passaram nessa casa já reclamaram dessa ponte, há pouco tempo assim que eu iniciei minha iniciada nessa casa, eu estive lá e mostrei em vídeo o problema que ali existe, existe uma tubulação, até mesmo o Geraldinho da Saúde, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, para que ele passe lá e dê uma olhada num tubo de esgoto que ela cai dentro do córrego, já foi lá a Chiara, já foi o Silvio França, já foram várias pessoas para ir lá filmar e já mostraram o problema, só que infelizmente, pessoal do bairro Dona Quinta, Santa Rosa, perdão, Santa Rosa, Dona Rosa, infelizmente o prefeito mandou um secretário lá, e adivinha qual foi a resposta que ele deu, pastor? não podemos fazer nada aqui por enquanto, e se eles não podem, nós podemos, pastor vereador? Então quer dizer, eu acho um absurdo, tudo você vai falar com alguns secretários, antes que eu não esqueça, o secretário foi o senhor Pancho, que foi lá comigo, e até hoje, ele e o senhor Afonso Salgado, porque senão eu vou falar secretário, dá um nome, então eu já estou dando, é o senhor Pancho que esteve lá comigo, infelizmente não voltou mais, não mandou mais nenhum recurso, não mandou fazer nada, nem limpeza no local, não foi feito, então a todos aí do bairro Dona Rosa, Santa Rosa, existe um nome sim, o secretário foi o Pancho que esteve lá comigo, e nada foi feito, e não para desanimar a população desse pedacinho dessa ponte, vocês vão me desculpar, nesse mandato aqui, pelo que eu estou vendo no andar da carruagem, me desculpem, mas eu acho que eles não vão fazer nada não, a gente cobra, pois o vereador não tem como fazer obra, mas o prefeito, ele é danadinho, como diz o Edson de Souza, ele é danadinho, ele manda a pessoa aí, fala o que está para chegar o recurso, infelizmente, eu não sei o que é feito, se o recurso chega, e para falar em recurso, Edson de Souza, o senhor até falou que já está à frente aí, sobre aquele valor que foi gasto na ponte, que interligue o bairro Ponte Funda com Mangabeiras, me falaram que aquela pontinha já está pronta, só se for no olhar do prefeito, será que ele não conhece a região do sul-deste ali, não? Será que ele não passa naquela ponte, não tem nada pronto, e foi dito na prefeitura com algumas pessoas, falou que já foi feito, então tem alguém comendo um bolinho a mais do que os outros, tomando um cafezinho a mais, que é um absurdo esse tipo de coisa, não estou acusando ninguém, eu só estou falando que essa ponte não foi feita, e é uma covardia, Roberto Pedro Bento, eles falaram que já foi feita, eu não vi, o Enio que mora no bairro Ponte Funda, a ponte foi feita, senhor Enio? Então, eles estão dizendo que já foi feita, fizeram só uma partezinha lá muito mal feita, e ela continua, e de novo aí, para o pessoal do bairro Dona Rosa e Santa Rosa, espero eu, que eles pelo menos peçam para limpar ao redor dessa ponte, se passar uma carroça lá dentro, pastor Paulo, cai dentro do córrego, um córrego imundo, onde precisa de uma tubulação, e o pessoal nem sequer está aí, o Edson de Souza fez uma matéria no bairro Dona Rosa também, na rua Honduras, onde eles estão querendo acabar com algumas minas, como diz o Roberto Pedro Bento, que defende tanto aí, eu acho um absurdo o que eles vêm fazendo em alguns lugares, então, exemplo, essa ponte que interligue os bairros Dona Rosa, com Santa Rosa, aquela ponte de madeira que é da época do Tomé lá, nem lembro, tanto tempo que existe, e até hoje nada foi feito, acredito eu que nesse mandato não estou aqui defamando ninguém, mas com certeza, eu acho que eles não vão mexer naquela pontinha, eu falo assim, pastor, para ver se eles criam vergonha na cara e pelo menos vão lá, estou cutucando para ver se eles criam vergonha e manda alguém para mim, mais dois minutos, seu presidente. Concedido, vereador. Vai não, né? Então, eu penso, eu fico cutucando aqui para falar que se eles não vai, para ver se eles criam um pouquinho de vergonha na cara, pelo menos um patrulhamento, roçam ali para o pessoal passar, pois daqui uns dias, já não é latina, já tem que comprar aquela lata de um litro, daqui uns dias é um tambor, para eles passarem na cara para sair na rua, porque eu não acredito, Roberto Pedro Bento, que tem pessoas que vão ter que orar de ali e pedir ajuda, alguma coisa, porque não tem lógica o que eles vêm fazendo com aquela população nessas áreas que eu vim falando. E para dar termo, seu presidente, te dou várias pessoas cobrando o calçamento, com certeza, todos os gabinetes dos vereadores, a demanda é grande, mas de novo, eu falo com o pessoal ali, foi, está para vir, ou já chegou, não sei, uma verba para calçamentos, que infelizmente não depende do vereador e não é da Câmara que tem que fazer, quem tem que dar iniciativa é o senhor prefeito, e de novo eu falo, pelo andar da carruagem aqui, o Geraldo Passos, o senhor que está sempre atento nessas matérias, eu não sei não, com essa buraqueira que está aí, que eu não estou conseguindo nem patrolar, porque eu estou achando que tem secretário levando patrola para colocar de bar da cama, porque não tem lógica, você não vê as patrolas em lugar nenhum, você, como se disse, você não vê demanda nenhuma na cidade, nenhuma frente de serviço, quando eu tiver a certeza de estar vendo alguém fazendo alguma coisa de melhorias, mas enquanto ficar nessa lerdeza, nessa paradeza, essa tartaruguice que vocês andam na prefeitura, infelizmente, eu vou ter que ficar batendo. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Nós agradecemos, ouviremos em seguida o próximo vereador, Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, líderes comunitários, demais pessoas que nos visitam, nossos telespectadores da internet, da TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar a nossa tribuna, Selma da Silva, que foi muito bem nas suas crônicas, na sua poesia, mãe adotiva, seu sangue corre em meu corpo. Olha o amor que essa senhora, essa poeta, tem por Divinópolis. Então, quero parabenizar pelo seu trabalho. E dizer que agora, principalmente agora do centenário, o que nós estamos fazendo pela nossa cultura, pelos nossos artistas, artistas, a questão da música, as rodas de viola, o reinado, a folia de reis, as danças, as festas juninas, o que está sendo feito nesse centenário? qual é o tipo da valorização que a nossa secretaria de cultura está fazendo. Então, a gente precisa valorizar melhor os nossos artistas. Nós temos bons poetas, nós temos bons musgos, nós temos muita festa boa e, muitas vezes, valorizamos pouco a nossa cultura, a nossa poesia, os nossos poetas, os nossos filósofos, os nossos violeiros, sanfoneiros, reinadeiros. Nós precisamos valorizar mais as nossas festas juninas. Nem só de pão vive o homem. Precisamos investir um pouco nessas festas, investir um pouco de vinópolis, que está muito carente de lazer. Então, a gente vê hoje, os jovens enfiados aí na droga, no alcoolismo e, muitas vezes, necessariamente de valorizar mais essa questão, não só na cultura, mas no esporte, no lazer, investir mais nos nossos jovens, nessas festas, trazer, resgatar mais essas festas que, antigamente, era bonito em Divinópolis. O carnaval de Divinópolis era bonito, hoje, se perdeu quase tudo. Então, nós parabenizamos esses artistas que usam a nossa tribuna, que vêm na nossa casa, igual a dona Selma, que hoje foi muito feliz aqui no seu pronunciamento, na sua poesia, mãe adotiva, mostrou o carinho que ela tem por Divinópolis. Gostaria também de dizer, de parabenizar o nosso deputado, Fabiano Tolentino, pela audiência pública que ele requereu a respeito das melhorias da MG 050. Essa vergonha da nascente das Gerais. Ali na entrada do Quintino, continuam os acidentes, as mortes, já foi denominado ali o anel da morte, meu caro pastor. Quantas pessoas que morreram ali? Quantas vezes que nós reivindicamos nessa casa aqui um trevo, uma melhoria ali? Cada vez que nós falamos, infelizmente, acontece mais acidente, mais morte. E a gente não vê a Nascenda Gerais fazer nada. A nossa trincheira foi com dinheiro do município, dinheiro do Estado, sendo que era obrigação das Nascendas Gerais. Nós temos dois pedágios, pedágios de R$ 4,00, aquilo ali é uma mina de dinheiro e aonde que está colocando o nosso dinheiro. Então, o Fabiano foi feliz com essa audiência pública, a gente queria estar em Belo Horizonte, nós não fomos em Belo Horizonte por causa da questão da reunião, mas parabenizamos eles e precisa fiscalizar melhor. Fizemos uma reunião aqui na Câmara, os diretores da Nascenda Gerais trouxeram os projetos, falaram que a obra ia iniciar, um projeto belíssimo e até hoje não iniciou. A gente vê próximo de Belo Horizonte ali, com tais, o quanto que foi feito ali com o nosso dinheiro que nós pagamos aqui, cercou Divinópolis com dois pedágios e não investe aqui em Divinópolis. Ali no Candelária, aquela passagem de nível que precisa ser feito ali para o Candelária também, lugar de acidente. Ali no Icaraí, a entrada ali para o Centro Industrial Coronel Jovenino Rabelo, a gente vê a vergonha, o desrespeito aos nossos empresários que ficam ali horas esperando para atravessar. E a Nascenda Gerais arrecadando, arrecadando, arrecadando e não faz nada, simplesmente desrespeita essa casa, os nossos empresários, os nossos munícipes. Então, precisa fazer alguma coisa. Então, quando as pessoas querem ir para ali, e manifestar, fazer manifestações, parar o trânsito, e precisa fazer mesmo. É uma vergonha, é um absurdo só arrecadar e nada de infraestrutura para nós. Nós aqui, continua com os acidentes, com as mortes. Então, a gente deixa aqui essa reclamação e é casa até de ação no Ministério Público a questão dessa trincheira, meu caro pastor. Vossa Excelência, que foi presidente dessa casa, fez um belo trabalho, é um grande vereador. A gente precisa fazer alguma coisa, porque continua ali a trincheira, que é, onde que é a Nascente Gerais, que é a rodovia, o viaduto, responsabilidade da Nascente Gerais. e o município sempre investindo ali, porque muito mal feito, gastou milhões naquela trincheira ali e continua, qualquer uma chuva que dá, o barranco cai ali, aquela grama que foi plantada toda cai, então ali, acidentes ali com o motoqueiro, com o carro, então precisa verificar essa questão daquela trincheira e passar a responsabilidade para Nascente Gerais. Então a gente deixa aqui registrado a nossa preocupação com o desrespeito da Nascente Gerais com o município de Divinópolis e a região aqui do Centro-Oeste. É o nosso pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador Roberto Pedro Bento. Ouviremos em seguida a próxima vereadora da Ilha Otaviano. Sr. Presidente, peço permissão para fazer o uso da palavra sentada. Permissão concedida. Sr. Presidente, senhores vereadores, imprensa, cidadãos de Vinopolitano, pessoas que nos visitam, boa tarde. Sr. Presidente, quero, nesta tarde de hoje, cumprimentar de uma maneira bem especial a tribuna que ora fez o uso da fala nesta tarde, a senhora Selma da Silva Santiago, que trouxe como assunto uma crônica sobre os 100 anos de Divinópolis. Quero parabenizar a tribuna por também estar fazendo o uso desse espaço democrático da nossa casa, que é esta tribuna, e mais uma vez dizer que esse espaço se encontra aberto para qualquer cidadão trazer assuntos de interesse de nossa cidade. Sr. Presidente, quero, nesta tarde de hoje, também, voltar a abordar um assunto que, ora, já falei em outras reuniões, e hoje eu quero voltar a falar sobre o assunto da economia da nossa cidade. E quero, aqui, hoje, falar da economia do setor do vestuário. Sr. Presidente, no dia 20 de março, terça-feira, na semana passada, eu disse aqui que a economia da cidade dava sinais de enfraquecimento do setor de vestuário e de vários outros setores, provavelmente em consequência também da queda sofrida no setor siderúrgico. Pois, como eu disse, este setor injeta dinheiro na economia da nossa cidade. mas o que é triste, Sr. Presidente, é que a minha suposição se confirmou. Na reunião do dia 20, eu falava apenas de indícios de enfraquecimento do mercado de vestuário e a matéria de terça-feira, dia 27 de março, confirmou o que eu dizia através de dados do núcleo de pesquisa do vestuário. do Centro Federal de Educação Tecnológica, no PEV. Segundo os dados do núcleo, somente nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, houve uma redução de 25 postos de trabalho. E é exatamente por essa questão que nós ficamos preocupados. às vezes o cidadão que nos acompanha pela TV Câmara não entende o interesse que tem para não entende o interesse que tem para nós, que tem para ele eu falar aqui da economia da nossa cidade. Às vezes a gente fala da economia e às vezes o cidadão ele às vezes nem entende o porquê do vereador vir abordar um assunto de economia nesta casa. mas na realidade senhor presidente nós queremos é cobrar investimento nesta área e oferecer atrativos para as empresas se instalarem aqui. Está um exemplo real da importância do bom funcionamento da economia. Só nesse janeiro e fevereiro são 25 postos de trabalho a menos só no setor do vestuário. isto significa 25 famílias em dificuldades econômicas sem contar os baixos salários que são praticados aqui. A mesma matéria senhor presidente afirma que em Belo Horizonte e Formiga houve aumento do número de contratações no setor do vestuário. Nesse período e acredito que talvez o caminho seja analisar as cidades que estão dando certo e tentar acertar também. Copiar como exemplo eu já havia dito e costumo falar muito o que é bom é para ser copiado. Então se em algum lugar está funcionando vamos ver o que está acontecendo como na capital Belo Horizonte como na cidade de Formiga o que está acontecendo para que o setor do vestuário tenha crescido e Divinópolis tenha diminuído. Então o que funciona em vários outros lugares também pode funcionar aqui. Então vamos copiar aquilo que é bom. Senhor presidente quero também nessa tarde de hoje aproveitar e abordar um outro assunto de grande interesse para a nossa cidade. Quero dizer senhor presidente que neste domingo próximo no domingo hoje 29 no domingo dia 1º dia 1º de abril dia da mentira espero que esta não seja uma notícia mentirosa. Eu quero aqui adiantar espero que essa notícia se concretize apesar de ser de se acontecer no dia 1º de abril. Quero aqui falar aos moradores da região de Buritis das comunidades vizinhas Boa Vista Corrego do Paiol Tavares Paivas Passar Sete Lagoas Ribeirão do Servo que neste final de semana neste domingo 1º de abril o senhor prefeito Vladimir de Farias Evedo estará visitando a comunidade de Buritis E hoje senhor presidente eu andando como sempre buscando fazer o melhor trabalho de um parlamentar eu estive na região de Buritis e pude perceber que a estrada de Buritis está patrulada da entrada aqui do bairro Santos Dumont do Maria Fonseca Peçanha até a comunidade de Buritis E eu havia dito senhor presidente que patrulhamento ele tem que ser uma coisa quase que diária porque nós que vimos ali naquela região ser colocado algumas placas para um convênio da Rural Minas do estado com o município através da Rural Minas para fazer um cascalhamento da estrada rural tanto daquela região quanto da região de Hermida e ali anunciava 120 quilômetros de cascalhamento de estrada rural e foram feitos na região de Buritis mais ou menos uns 17 quilômetros de cascalhamento e aqui na região de Hermida estive assuntando com o vereador Beto Machado e ele havia me dito que aqui na região foram feitos mais ou menos 30 quilômetros totalizando 47 quilômetros de cascalhamento e o anúncio era de 120 quilômetros de cascalhamento na comunidade rural de Corrego do Paiol tem uma placa que anuncia uma obra de 450 mil reais sendo 360 mil dinheiro do estado e 90 mil dinheiro da prefeitura só que a obra total o anúncio total dessa obra era entre 1 milhão e 950 mil e 2 milhões e 300 mil isto era o anúncio inicial e ora não aconteceu todo aquele investimento que foi anunciado para essas duas regiões rurais que é a região de Buritins e a região de Hermida e o anúncio era de 120 quilômetros de cascalhamento de estrada rural e acho vereador Beto que nós acabamos errando quando a prefeitura anunciou o cascalhamento nós deveríamos ter trabalhado junto com a prefeitura para que a prefeitura procurasse através do meio ambiente legalizar uma cascalheira para fazer o cascalhamento com cascalho e o cascalhamento foram feitos com escória e na maioria dos locais a escória não se mistura com a terra então o serviço não durou quase nada e hoje nós estamos vendo naquela estrada rural de Buritins que a estrada foi totalmente patrulhada mas mesmo tendo feito com material que não era o material que deveria ter sido usado naquele cascalhamento nós ainda achamos que de 60 em 60 dias deveria ser feito um patrulhamento na estrada mesmo que a estrada foi cascalhada só que na comunidade na região de Buritins a máquina patrul ficou seis meses sem ele naquela região agora anunciou-se que o prefeito Vladimir vai naquela comunidade espero que ele irá levar novidades para a comunidade porque eu tentei descobrir na prefeitura nenhum do secretário quis manifestar o que o prefeito vai fazer lá então espero que a comunidade de Buritins está aguardando que naquela região naquela comunidade seja reformada a praça da igreja de Nossa Senhora da Piedade uma obra que já foi anunciada há vários há uns dois anos e também a reforma do posto de saúde daquela comunidade que até hoje não saiu do papel espero senhor presidente espero que o senhor prefeito leva que vai lá naquela comunidade domingo ele vai ser muito bem recebido na região espero que ele vá levar boas novas para a região porque nenhum dos seus secretários senhor prefeito quis nos informar o que vossa senhoria o que vossa excelência vai fazer naquela região e aí eu quero falar para vossa excelência seus secretários estão tapando o sol mais dois minutos senhor presidente concedido seus secretários estão tapando o sol com a peneira para o senhor porque seis meses sem uma máquina ir lá na região de Buritins e hoje eu pude perceber que a máquina patrulhou toda a estrada do Buritins mais ou menos 13 quilômetros de estradas vossa excelência vai lá no Buritins e vai passar numa estrada patrulhada sem buraco isso é o que eles querem mostrar para você que a estrada está ótima de boa qualidade mas o que eu quero te dizer que eu que estou ali todos os dias posso informar o tanto que a região e a comunidade está chateado quero aqui te dizer que há duas semanas atrás uma máquina foi para a comunidade Cogo Paiol ficou somente um dia e aquele serviço que tinha sido proposto para a comunidade não foi feito fez uma mixaria de trabalho com a patrul e o resto não foi terminado então estão tentando tapar o sol com a pineira para vossa excelência e estão tentando te enganar mostrando que a estrada está a mil maravilhas hoje eu estive em Buritins muitas pessoas me falaram que não precisa patrolar só a estrada principal precisa patrolar também os galhos de estrada a chegada dos sitiantes a chegada dos fazendeiros todos eles pagam imposto então quero aqui te parabenizar por levar boas novas para a região mas quero te abrir o olho porque os seus secretários estão tapando o sol com a pineira para vossa excelência e para encerrar senhor presidente quero dizer que concentraram todo o poder todo o poder da prefeitura de responsabilidade de execução de obra na mão de uma só pessoa que é o assessor especial de governo Antônio Faraco não compra um bago de arroz e nem joga uma pedrinha de cascalho em qualquer que seja o local da nossa cidade se não passar pelas mãos do professor Antônio Faraco e aí eu queria chamar ele para ir a campo vai a campo professor Faraco para você ver o tanto que as pessoas estão satisfeitas com esse governo muito obrigado senhor presidente pela sessão da palavra nós agradecemos ouviremos próximo vereador Heloísa Serra senhor presidente colegas vereadores imprensa cidadãos que nos visitam senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara boa tarde a todos queria inicialmente cumprimentar a senhora Selma Silva Santiago pela crônica que ela leu aqui pelos questionamentos que ela fez e apresentou falar do que ela falou a respeito da facete de sênior lembrar a dona Selma que eu fui voluntária professora da facete sênior durante muito tempo parabéns orgulho para Divinópolis ter cidadãs como a senhora dona Selma quero iniciar minha fala dessa tarde com uma informação importante a você que diariamente fica longos períodos de espera na fila do banco muitos usuários das agências bancárias desconhecem mas Divinópolis tem a lei municipal 4.901 sancionada no ano de 2000 a lei fixa regras para o prazo de espera nas filas das agências bancárias da cidade como forma de garantir aos nossos cidadãos menos perda de tempo e evidentemente assegurar atendimento respeitoso ao cliente o mínimo que pode se exigir dos bancos que lucram bilhões e bilhões anualmente é dar a quem lhes assegura esse lucro fabuloso um atendimento pelo menos mais rápido porém minha gente não é isso que acontece vejam senhoras e senhores que a lei que fixa a regra para o prazo de espera nas filas do banco foi aprovada há 12 anos atrás isso mesmo 12 anos atrás alguém pode me dizer que se durante esse período ocorreu alguma mudança do comportamento dos bancos eu respondo com certeza não houve com lei ou sem lei o cliente que quiser ser atendido pelo caixa do banco que espere a boa vontade das agências aborda essa questão hoje pois no exame nacional da OAB uma das questões era exatamente sobre a constitucionalidade das leis municipal que fixam regras para o tempo de atendimento nos bancos e a resposta da questão é a lei é constitucional na medida em que cabe aos municípios dispor sobre o tempo de atendimento nas agências localizadas em seu território portanto não há o que se discutir a lei é constitucional e os bancos são obrigados a cumpri-lo e cabe ao município e cabe à prefeitura fiscalizar o cumprimento da legislação vejam bem meus amigos a lei divinopolitana prevê advertências multas e até no caso de reincidência a perda do alvará pela agência infratura o próprio Domingos Sávios hoje deputado federal e que foi o prefeito responsável pela sanção da lei jamais tomou qualquer atitude em defesa do cidadão jamais tomou qualquer atitude para que essa lei fosse cumprida e nem o prefeito Vladimir jamais tomou qualquer atitude para que essa lei fosse cumprida nós nunca ouvimos falar em que pensou sobre um banco uma ameaça de ser caçado um alvará de uma agência bancária infratura este meu caro cidadão é um direito seu em dias normais se você ficar mais de 15 minutos na fila de banco denuncie ao PROCON e veja bem exija o cumprimento da lei pelos bancos que são obrigados a fornecer senha constando o horário que você chegou ao banco e o horário em que você foi atendido exija isso está na lei e a lei é constitucional e este é um documento que você precisa ter para garantir os seus direitos e aí meus amigos é que está a minha briga contra essa farra do prefeito com publicidade em três anos minha gente o prefeito gastou nove milhões e cento e trinta reais de gastos com publicidade fez propaganda de um hospital que não existe divulgou o tratamento do esgoto que já está sendo cobrado e a Ecopasa não fez ainda absolutamente nada nem sabemos quando vai começar fez propaganda absurda na revista veja que divulgou reportagem duvidosa sobre a cidade enfim gastou dinheiro público a rodo em publicidade mas nada de prático foi informado ao povo porque o prefeito não faz propaganda por exemplo da lei municipal sobre o prazo de espera nas filas do banco porque o prefeito não faz propaganda da lei municipal da minha autoria que beneficia gestantes e obesos que a partir da nossa legislação não mais precisam passar pela roleta do transporte coletivo porque o prefeito não faz propaganda de nossa lei que prevê instalação de hidrômetros individuais nos condomínios como forma de garantir justiça na cobrança e economia no consumo de água esse tipo de informação ao nosso povo que deveria vir através de publicidade o senhor prefeito não faz o que ele gosta mesmo é de patrocinar torneio de tênis promovido por jornal campeonato de futsal campeonato de truco nada que traga a qualquer retorno ao nosso povo de um modo geral essa é minha briga meus amigos não sou contra publicidade sou contra a forma com que ela é feita uma gastança desenfreada e o direcionamento dessa verba em seu maior volume para um único veículo de imprensa sobre a lei das filas no banco finalizo informando a todos que temos cópia da legislação à disposição em nosso gabinete e aqueles que preferirem podem nos solicitar por e-mail e acrescento que o meu gabinete está disponível para orientar o consumidor que quiser registrar a sua reclamação meus amigos perdi a conta de quantos pedidos enviei ao prefeito Vladimir Azevedo para que fosse providenciada a iluminação da praça Sotero Ramos no Alto Bom Pastor nosso primeiro pedido foi enviado ao prefeito através da indicação 089 dirigida ao executivo no dia 5 de junho de 2009 atendendo a um pedido de Rodrigo Gianni presidente da associação de moradores de lá para cá foram várias solicitações por indicações e ofícios e hoje minha gente finalmente a luz começou a chegar a praça Sotero Ramos meus agradecimentos aos moradores da praça que hoje de manhã ligaram para o gabinete nos convidando para ter a honra de acompanhar a instalação dos primeiros postes e quero mostrar com muito prazer as fotografias que foram feitas hoje de manhã pela minha assessora Iris Moreira senhor presidente senhor pede a senhora para sentar por favor que eu quero ver pode passar próximo próximo parabéns aos moradores da praça Sotero Ramos finalmente depois de três anos pedindo esse benefício vejo a vontade do povo ser atendida a vocês dessa região da cidade meu abraço meus agradecimentos pelo carinho com que sempre fui recebida por todos e continuo à disposição como sempre e dizer que eu estou muito feliz porque vocês agora tem uma praça digna da sua população para finalizar gostaria de esclarecer que o projeto que concede licença maternidade de 180 dias para servidoras públicas municipais deveria constar da pauta da sessão de hoje e isso não aconteceu atendendo as servidoras cuja licença venciam em março eu protocolei uma emenda garantindo que a lei retroagisse já que no texto original essas servidoras ficariam de fora a emenda foi protocolada na quinta-feira passada portanto mais dois minutos seu presidente a emenda foi protocolada na quinta-feira passada portanto como o projeto está em regime de urgência os pareceres a nossa proposta já deveriam estar concluídos ocorre que foi dito nesse plenário que o prefeito enviaria uma mensagem modificativa concedendo o benefício que por nós foi proposta através de uma emenda dessa forma amigas servidoras como o projeto infelizmente não está em pauta fica claro que a mensagem do prefeito não chegou a essa casa e o atraso na votação deve ser debitado na conta do senhor Vladimir Azevedo de todo modo não haverá prejuízos para nenhuma servidora e é isso que nós buscávamos portanto é mais uma vitória nossa agradeço a exceção da palavra e desejo a todos uma boa tarde ouviremos em seguida o próximo vereador Edson de Souza senhor presidente senhores vereadores peço permissão senhor presidente para falar sentado permissão concedida senhor presidente eu não tenho o hábito de falar sentado geralmente eu gosto de falar da tribuna e lida da tribuna eu acho que nós devíamos alterar o regimento para que por exemplo a fala da vereadora Luísa Serra que hoje a gente pudesse questionar pudesse apetear a fala do Beto os vereadores tem o hábito de falar na tribuna geralmente são nós três eu acho a gente deveria mudar senhor presidente porque a gente perde muito em questão da crítica da autocrítica no parlamento quando o novo vereador Beto vai falar eu não posso questioná-lo quando o pastor Paulo vai falar eu não posso questioná-lo e quando eu vou falar também ambos um colega pode participar do embate então senhor presidente eu achava que vossa excelência que tem feito a gestão nota 9.5 poderia poderia mudar essa estrutura administrativa e estrutura do rio mas senhor presidente o que eu quero falar aqui hoje é das flores a semana passada nós fizemos uma crítica aqui onde uma casa sumiu pastor Paulo a casa sumiu eu não citei nome de ninguém não falei nome de ninguém fiz uma denúncia de um cidadão que paga seus impostos de dias teve seu direito agredido pois bem veram as pessoas da prefeitura aqui com os documentos atacando a minha honra falando coisas infundáveis e agredindo a lei orgânica e o regimento interno porque o vereador enviolava por suas palavras opiniões e voto no exercício parlamentar era por ser contraposto poderoso que essa cidade já tem dono aqui tem sete pessoas nessa cidade doutora Luísa que acha que você quer deles eles acham que manda fala o que quer que está acima da lei e não estão depois de João Souterra lá em 1248 não falo de memória está aqui o grande advogado que poderia nos orientar ninguém está acima da lei e eu fiz uma crítica com o parlamentar que foi confirmado que a casa não existia tinha um erro cidadão estava sendo prejudicado e veio uma turma aqui parecendo um bando assim de tucano que é revoada de gente entregava documento para um documento para outro e nós não sabíamos que o documento não tinha sido protocolado eu quando fui presidente não tinha esse hábito se documento não tivesse protocolado dentro do regimento que aqui protocolo documento um dia lendo no mesmo dia 2 de fevereiro protocolado lendo o regimento fala que tem que ser protocolado lá embaixo protocolo é lá embaixo não é aqui não não é ali na sala do presidente não setor de protocolo isso aqui é uma casa é um poder o presidente não faz o que é que é não ele faz o que é a lei e o regime determina aí chega porque mandou 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 e aqui ela ficou aquele trololó aquela coisa chata mas por que que eu estou fazendo essa introdução senhor presidente estou fazendo essa introdução primeiro para agradecer a vossa excelência que nós conversamos hoje e vossa excelência como a estrada dessa casa sentiu que esse vereador foi agredido muito o senhor mesmo está confirmando quando um vereador que tem a sua estrutura constitucional eles chamam ele de algumas palavras que não quero nem repetir é simplesmente uma responsabilidade e pessoas no horário de serviço parecendo uma revoada de tucanada aqui e está tudo filmado é só pegar as pessoas saindo de serviço já poderia perguntar quem pediu quem fez mas por que que eu estou fazendo essa introdução senhor presidente primeiro para agradecer a vossa excelência e segundo para que aqui está tudo resolvido porque o honrado secretário William que eu falei ontem que ele é honrado fala hoje e falarei amanhã porque ele é honrado eu não citei nome de nenhum servidor critiquei o que está errado e vou criticar todo o fato errado sem citar nome comigo aqui não tem CPF tem a CNPJ então hoje eu estive com o secretário William conversamos bastante e eu não esperava uma atitude diferente da que o secretário no governo Vladimir tem várias pessoas muito boas um exemplo o prefeito o prefeito é uma pessoa equilibrada o vice já não é o vice não tem limite tem uma hora que ele acha que é o prefeito que ele manda o secretário o prefeito é uma moto que nós damos nota X o vice é nota 6X olha o secretário igual Afonso Salgado se isso fosse assinado por Afonso Salgado eu estava hoje um homem rico vereador Pedro Machado porque eu ia entrar com a ação contra o município onde os seus agentes respondem pelo Estado um Afonso Salgado se tivesse assinado uma moto daquela era outra dimensão mas nesse governo do Vladimir tem muita pessoa boa eu nunca neguei isso no PSDB vereador Vento o respeito que eu tenho pelo senhor a inteligência sua a sua urbanidade a sua civilidade a gente pega um cara igual o Magela aquilo é é santo até no nome Geraldo Magela aquilo é bom é educado é fino é correto é elegante é ético mas você pega o presidente o militão ele é difícil conviver com aquele senhor uma parte vereador pois não uma parte então nobre vereador com a sua inteligência sua capacidade o senhor tem não hora nenhuma eu retiro assim a sua o senhor falou na semana passada com toda razão porque o pessoal teria que passar por baixo primeiro não teve que então quer dizer o senhor está coberto de razão o senhor acabou de dizer que são várias pessoas boas e várias ruins o Adair citou alguns secretários o então o nosso secretário adjunto William Araújo que é um parceiro assim é uma pessoa inteligente ele é o oposto do Afonso Salgado ele é técnico não é político sabe muito bem fazer as coisas como diz o senhor chegou conversou explicou o que aconteceu então em nome do subsecretário eu venho agradecer o senhor pelas palavras pelo que o senhor tem falado porque é uma pessoa boa de boa índole uma pessoa que estando da prefeitura já há alguns anos ele veio por baixo sabe tudo o que acontece naquela casa infelizmente não partiu dele esse papel então com certeza quero parabenizar o senhor por estar falando essas palavras dele porque além de tudo ele é um profissional ele não é político ele é técnico naquilo que ele sabe fazer até muito bem então parabéns ao senhor e ao nosso amigo Willian meus parabéns pelo trabalho que vem exercendo muito obrigado ao vereador e tem consciência vereador Beto que o secretário Willian é um dos mais competentes desse governo e está tudo resolvido secretário o senhor eu tenho respeito a admiração pro pessoal do cadastro que é uma área para o governo eu tenho respeito ficou mal entendido está tudo resolvido não tem marco de ninguém não tem raiva não vou acionar ninguém já tive com meu advogado hoje à tarde não tem nada disso está tudo resolvido então o tão bonito que o senhor faria que foi agredido até já procuraram ele porque a autotutela do estado doutor Gilberto o senhor sabe disso já chamaram ele porque em 10 de fevereiro ele tinha um desconto já deram desconto toda a prova material do que eu denunciei estava correto mas secretário William o senhor merece o meu respeito nos três tempos da existência ontem, hoje e amanhã o senhor e a sua equipe é equipe boa essa turma aqui que faz futriga essa bando de puxa saco que tem do prefeito que leva notícia que não falei nada a minha forma de trabalhar é essa sendo honesto com as pessoas respeitando as pessoas e querendo que as pessoas me respeitem então senhor William foi uma coisa que aconteceu o senhor está correto eu por exemplo tenho um grande respeito do senhor só não precisa tentar retratar publicamente a sua palavra para mim me basta a sua índola a sua história o seu nome tem muito crédito comigo se for o senhor secretário é uma altura dessa eu tinha certeza que eu tinha ganhado um sítio porque o nome do vereador Edson Souza deve valer alguma coisa e essa questão de brincar com o nome das pessoas e tentar tirar um direito constitucional do vereador o senhor tem um direito do exercício do voto é para enfrentar e defender a sociedade não é para se defender não então secretário William página virada a partir de manhã é 31 de março e o respeito para o senhor continua senhor presidente e na mesma linha senhor presidente quero agradecer a vossa excelência que como presidente dessa casa ia tomar uma posição administrativa sobre aquela carta que foi que licionada né mas eu queria que o senhor tornasse sem efeito isso essa decisão mas fez aumentar o respeito pelo senhor porque de que um vereador seja qual for do governo ou da oposição ele for agredido no seu mandato parlamentar por prepotência de forças invisíveis aí nós podemos fechar o parlamento obrigado senhor presidente vereador Edson nós é que agradecemos não estaremos aceitando nenhum cidadão agredir os vereadores sem o direito de ampla defesa também passaremos em seguida ao próximo vereador vereador Rodson do Zé Milton senhor presidente caríssimo amigo Anderson Salemo quem eu cumprimento os demais vereadores público nos visitam imprensa telespectador TV Candidés nossa boa tarde senhor presidente gostaria também de contribuir também com a fala da nossa querida dona Selma que trouxe para nós uma bonita mensagem uma belíssima reflexão sobre a construção de Vinópolis e vivenciou parte dessa evolução administrativa política da nossa cidade e me fez menções importantes nessa tribuna gostaria de parabenizá-la pela essa manifestação voluntária de vir à tribuna livre e trazer para nós informações importantes senhor presidente também achei muito interessante na tarde hoje importantíssimo a reunião que teve passada aonde foi protocolada essa casa e eu queria destacar nesse momento aqui seu presidente a presença do Cintran nesse projeto a mensagem modificativa na pessoa do Silvano Alves que empenhou e muito com a sua equipe junto ao executivo para reparar um erro de digitação conforme foi comprovado sobre as datas retroativas da maternidade dos servidores municipais naquele encontro memorial que nós tivemos dentro da CEMED do auditório aonde foi destacado o empenho do Cintran na pessoa do Silvano a evolução desse projeto então gostaria de parabenizar o Silvano a toda sua equipe que conseguiu essa grande conquista para servidores que é um é um sindicato que está sempre preocupado com o servidor municipal de Vinópolis e está empenhado em trabalhar para os servidores da nossa cidade então já foi lida o expediente eu espero que a nossa comissão seja ágil que na próxima reunião ela está hábita para apreciação e votação e reparar o erro que foi cometido de alguns servidores e assim foi corrigido em tempo hábil tenho certeza que os vereadores das comissões vão analisar e dar o parecer o mais rápido possível que nós possamos apreciar e votar na terça-feira que vem se Deus quiser mais uma vez parabéns Silvano pela conquista em nome de todos os servidores principalmente as servidoras municipais senhor presidente gostaria de agradecer a vossa excelência e todos os senhores vereadores que deram oportunidade a esse vereador de ir a Belo Horizonte na Assembleia Legislativa na data de ontem aonde nós representamos o Poder Legislativo Municipal no importante momento histórico mineiro no importante trabalho que essa Casa de Comunicação da pessoa do Flávio Ramos que eu cumprimento a todo o setor de comunicação ao antigo presidente dessa Casa nessa legislatura que começou com ele Edmar Rodrigues depois o pastor Paulo César que deu continuidade e efetivou a TV Câmara e agora na pessoa do presidente Anderson Saleme que colocou todo o aparato que a Câmara oferece toda a vontade política para que o povo cidadão de Vinópolis tenha mais informações do Poder Legislativo para procurar saber que cada vereador cada legislativo está fazendo para a sua comunidade para a sua cidade e a TV digital aberta sem dúvida nenhuma vai ser um ganho muito grande para a Divinópolis eu não tenho dúvida que a assinatura de acordo de cooperação técnico de implantação do sistema de transmissão TV digital às Câmaras Municipais e ontem nesse ato público na Assembleia Legislativa no Salão Nobre aonde nós tivemos a oportunidade e ter a honra de estar sentado na mesa junto com o presidente da Assembleia Legislativa Diniz Pinheiro e com o presidente de Uberlândia e o presidente da Câmara Municipal de Uberaba fui representar nosso Poder Legislativo Municipal de Vinópolis junto com aqueles dois edis presidentes daquelas duas importantes cidades e ali foi colocado e foi assinado o acordo das três principais cidades que mais evoluiu para esse projeto caminhar então gostaria mais uma vez seu presidente parabenizar o Edmar Rodrigues que está no hospital que está nos acompanhando agora que Deus deu conforto e alívio para ele mais rápido possível desse problema de saúde que ele vem que se recupere para voltar para essa casa que está fazendo falta já está em casa aliás desculpa e eu tenho certeza que ele também está feliz com essa assinatura desse acordo da Assembleia Legislativa porque eu acho que a TV aberta TV digital vai possibilitar que todos os munícipes de Vinópolis vai ter acesso às reuniões ordinárias da Câmara dos trabalhos legislativos sobre a fiscalização e aqui ampliações de projetos de leis que vêm de acordo com a necessidade de adaptações da nossa cidade mais uma vez parabéns Edmar pastor Paulo César que não abriu mal e não mediu esforço para conseguir a TV Câmara e agora na pessoa do Anderson Saleme que está dando todo o subsídio para dar continuidade a esse belíssimo trabalho que quem ganha é o cidadão dinopolitano parabéns a todos que iniciaram esse trabalho parabéns ao Flávio Ramos a Chiara o Edilson que estiveram em Belo Horizonte fazendo essa matéria e gostaria senhores vereadores para vocês passarem um pouquinho na tela Humberto vai passar para vocês verem como que foi um pouquinho dessa cerimônia em Belo Horizonte histórica para nós dinopolitano a equipe da diretoria de comunicação juntamente com o primeiro secretário vereador Rodson do Zé Milton que representou o presidente Anderson Saleme estiveram na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para a solenidade de assinatura de implantação da TV digital nas câmaras de Divinópolis Uberaba e Uberlândia o presidente da Assembleia deputado Diniz Pinheiro lembrou que a celebração é motivo de orgulho para o Parlamento Mineiro A cooperação técnica se faz entre a Câmara Federal e a Assembleia de Minas e nesse momento a Câmara Municipal de Divinópolis Uberaba e Uberlândia câmaras muito bem administradas e que estão buscando uma comunicação cada dia mais eficiente mais ágil com a população mineira e esse é o propósito sobre o objetivo do Parlamento Mineiro uma sintonia fina uma interação cada dia mais enérgica mais vigorosa e buscando dar transparência em todos os atos em todas as atitudes prestadas pelo Legislativo Estadual e pelos respectivos Legislativos Municipais O município também ganha mais visibilidade né deputado? Visibilidade ação transparência credibilidade e o instrumento cada dia mais forte mais expressivo de comunicação de diálogo com o nosso povo com a nossa gente cumprindo de forma muito digna a representação política De acordo com o diretor de rádio e TV da Assembleia Rodrigo Lucena as câmaras deverão agora adquirir os equipamentos digitais O próximo passo agora é a compra a aquisição dos equipamentos que formam o sistema de transmissão digital A partir dessa compra da instalação desses sistemas a Câmara Municipal já vai poder colocar o sinal no ar de forma que teremos as quatro programações inicialmente aliás três programações com a Câmara dos Deputados Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal Com a assinatura do convênio as TVs Legislativas inclusive a TV Câmara de Divinópolis serão exibidas por meio de um canal digital com sinal aberto e gratuito para toda a população Fico muito feliz na abertura da Assembleia trazendo para Divinópolis a TV em sinal aberto com isso mais pessoas vão estar assistindo a reunião da Câmara é importante para ver o papel do vereador para ver o compromisso de cada vereador com a população e a gente fica muito feliz de estar na Assembleia nesse momento num momento festivo juntamente com o presidente Diniz Pinheiro poder levar para Divinópolis a TV em canal aberto para mostrar todas as transmissões da TV Câmara fazendo com que os vereadores possam mostrar realmente seu talento seu trabalho e melhorar ainda mais a condição dos nossos munícipes O vereador Rodson José Milton salientou que o maior ganhador com assinatura do acordo de cooperação técnica será o cidadão Sem dúvida nenhuma é um processo que a Câmara agora põe uma conotação diferenciada que é a comunicação o acesso para a população onde o povo tem uma participação mais efetiva dos trabalhos legislativos onde os vereadores vão ter oportunidade de mostrar os trabalhos tanto que o vereador empenhado em trabalhar para o seu município Sem dúvida nenhuma o nosso centenário veio esse grande presente acima de dizer para a população dinopolitana que vai acompanhar de pertinho os trabalhos legislativos Sem dúvida nenhuma é um grande presente mais transparência mais desenvoltura da questão de divulgação dos trabalhos legislativos É um ganho um grande ganho parabenizar a todos que estevem envolvidos o setor de comunicação da Câmara da Assembleia todos que estão imbuídos para trazer transparência e mostrar o que é a essência do trabalho verdadeiro do que o vereador faz no seu dia a dia no poder legislativo Sem dúvida legislar e fiscalizar o executivo de uma forma plena Então é uma oportunidade única que o cidadão dinopolitano vai ter de acompanhar de bem pertinho Senhores vereadores então para nós foi um motivo de satisfação grande de representar nosso poder legislativo a nossa cidade na Assembleia Legislativa junto com os dois presidentes de Uberaba e Uberland com vários deputados presentes inclusive os nossos representantes Fabiano Tolentino e Luzia Ferreira que prestigiaram o evento com mais quase 20 deputados que ali presenciaram um momento histórico da TV Digital Aberta de Vinópolis Então parabéns ao Anderson parabéns ao Pastor Paulo César Edmar a todos os senhores vereadores que estão trabalhando sucessivamente para mostrar que o Parlamento é o lugar onde mostra transparência acima de tudo a honestidade do povo mineiro dinopolitano e sem dúvida nenhuma é um trabalho árduo que estamos imbuídos mais dois minutos senhor presidente concedido vereador para que nós juntos possamos avançar na preocupação de procurarmos leis que vai melhorar o meio de vida do cidadão dinopolitano para cuidar dos projetos do interesse da coletividade e sem dúvida nenhuma esse parlamento faz e muito esse papel importante estaremos juntos com esses grandes projetos tenho certeza e não tenho dúvida que o povo dinopolitano vai agradecer e muito que vai ter oportunidade em casa de uma forma confortável de acompanhar um trabalho tão importante que é um dos pilares mais reforçados da democracia que é sem dúvida nenhum poder legislativo sem dúvida nenhuma é um grande reforço um grande aliado do povo dinopolitano de Minas e do Brasil seu presidente mais uma vez obrigado pela oportunidade foi dada a este vereador representado todos os seus vereadores e o que eu tinha para pronunciar na tarde hoje seu presidente muito obrigado quero parabenizar o vereador Rodon Zé Milton que no nosso impedimento esteve na assembleia ontem consolidando de vez a assinatura da TV Câmara Div nós em breve ainda esse ano poderemos estar realizando esse projeto que é do pastor Paulo que é do vereador Edmar enfim todos os vereadores sem exceção tem de uma forma ou de outra contribuído para a independência do poder legislativo que faça em ano sábado importante dizer que chega ao centenário com uma força como nunca e estaremos em breve comunicando a data da grande festividade do poder legislativo ouviremos em seguida o próximo vereador Beto Machado senhor presidente senhores vereadores imprensa pessoas que nos visitam nesta tarde cumprimento a Selma Santiago que usou a tribuna e de certa forma fez uma homenagem bonita ao nosso centenário ao nosso centenário de Divinópolis cumprimento a todos os telespectadores da TV Câmara NET Câmara desejando a todos uma boa tarde senhor presidente antes de me adentrar aos temas específicos eu gostaria de congratular a nossa Câmara Municipal de Divinópolis que amanhã estará completando 100 anos sábado na verdade é sábado mas amanhã teremos uma solenidade importante e vossa excelência foi muito feliz em estar fazendo essa homenagem aos ex-vereadores que colaboraram para que Divinópolis tivesse uma Câmara Municipal à altura e amanhã senhor presidente nós estaremos também juntamente com o artesão Marcos Faria entregando a vossa excelência uma réplica da Câmara Municipal de 1912 a primeira Câmara Municipal o artesão Marcos Faria que hoje eu tenho a graça a grata satisfação de tê-lo comigo na Câmara Municipal estaremos entregando a vossa excelência a Câmara de Divinópolis ao povo de Divinópolis uma réplica do primeiro prédio da Câmara Municipal de Divinópolis quero também senhor presidente dizer que no próximo sábado às 20 horas inclusive dentro do nosso projeto da nossa anteprojeto indicação estará ocorrendo a Rua do Rock e aí nós que temos abraçado a causa dos músicos estaremos lá prestigiando aonde teremos a participação do Teatro Mágico e também a oportunidade dos nossos artistas dos nossos músicos participarem ter a oportunidade de mostrar os seus talentos e dentre eles estarão a Banda Quadrado em Círculo que tem a honra de ter o Giovanni Correia como membro nosso servidor aqui o nosso cinegrafista a Banda Akira a Banda Tribu Jones enfim outros músicos que estarão lá na Rua Pitangui no final a partir de sábado às 20 horas com seus talentos e aqueles que gostam do rock é uma promoção aí da Prefeitura Municipal nosso secretário Bernardo Rodrigues que tem feito um trabalho belíssimo pela cultura pelos músicos e aí dentro das comemorações do centenário de Divinópolis então no próximo sábado então nós estaremos lá senhor presidente agora sim eu vou adentrar a dois temas primeiro em relação ao prédio que está para ser construído em frente ao santuário de Nossa Senhora Aparecida inclusive na última reunião nós manifestamos a nossa indignação quando soubemos realmente que esse projeto foi aprovado na Prefeitura aonde o nosso polo turismo religioso o santuário de Nossa Senhora Aparecida que está lá no alto e pode ser visto por toda a cidade um prédio de 13 andares construído à sua frente isso é no mínimo descaracterizar vereador Edson Souza é uma descaracterização de um patrimônio público de um patrimônio histórico que é o santuário de Nossa Senhora Aparecida e nesse sentido eu disse que iria buscar e não iria entregar de forma que nós não podemos descaracterizar aquele santuário e eu estou encaminhando já assinei encaminhando ao Ministério Público ao curador do patrimônio público Dr. Sérgio Yudin para que ele interceda junto às autoridades competentes para que ele possa paralisar todo esse processo para que a gente analise com carinho esse projeto que está para ser construído nesse prédio de 13 andares não somos contra investimentos mas nós temos que de certa forma preservar o nosso patrimônio público e a nossa história divinopolitana estarei também encaminhando o ofício ao presidente do Conselho de Patrimônio Artístico Histórico e Paisagístico que é o Inácio Vasconcelos para que ele também interceda que essa aquela área não seja descaracterizada e assim nós possamos avaliar com carinho o que realmente vai acontecer que nós não podemos realmente deixar aquele santuário morra com um prédio tapando ali toda aquela visão aquela visão bonita que é o santuário de Nossa Senhora Aparecida Estarei então encaminhando já encaminhei através da minha assessoria esses dois ofícios pedindo que todos os procedimentos a respeito deste projeto sejam paralisados para que o Conselho de Patrimônio Histórico o curador do patrimônio público Sérgio Judim em conjunto com a nossa Câmara Municipal eu à frente possamos resolver essa questão do santuário de Nossa Senhora Aparecida Senhor presidente outro assunto que trago em tela hoje participei da audiência pública sobre as melhorias da MG 050 em Belo Horizonte saí de lá hoje por volta de meio dia e meia e fiz questão de estar aqui presente na Câmara Municipal trazendo um pouco do que aconteceu lá Senhor presidente e eu quero agradecer a vossa excelência pela oportunidade de estar representando a Câmara Municipal naquele evento tão importante e lá Senhor presidente conjuntamente com os deputados Fabiano Tolentino que quero agradecer pela iniciativa e parabenizá-lo de estar buscando mecanismos de nós contermos essa situação que está na nossa MG 050 é inadmissível Senhor presidente que a Nascida das Gerais tão somente utilize com o mercantilismo a busca de recursos tão somente e lá Senhor presidente fiz alguns questionamentos que inclusive mencionei que em 2009 nós fizemos uma audiência pública aqui que inclusive foi solicitada por mim esteve aqui os técnicos da Nascentes da Gerais mas hoje infelizmente vereador Edson Souza a Nascentes da Gerais de forma irresponsável vamos dizer assim sequer mandou um representante para que pudesse ouvir o povo mineiro através dos seus representantes estava lá o prefeito Vladimir de Faria Azevedo o prefeito de São Sebastião do Oeste o deputado Antônio Carlos Arantes o deputado Neider Moreira a deputada da Liza Prado e vários moradores Lagoa dos Mandarins Candelária a imprensa estava presente e lá tive a oportunidade de utilizar o microfone através da TV Assembleia que deu a cobertura ao vivo e fiz algumas reflexões tanto quanto jurídica como operacional que nós temos que avaliar vereador Edson Souza e disse já com toda propriedade nós não podemos continuar chovendo no molhado quando eu estive aliás obtive uma informação através do Sérgio Di de que infelizmente não tem mais o que fazer porque tinha que ser feito antes de assinar o contrato o ato jurídico foi perfeito eram aquelas discussões anteriores que tinha que ter sido feito os questionamentos para que hoje não tenha esse sofrimento e coloquei isso nós estamos discutindo não podemos mais perder tempo temos que ter algo mais convicto para que a Nascente da Gerais possa cumprir mas eu disse lá não sou pessimista ainda vamos lutar precisamos de lutar fiz questão de mencionar também que a Nascente da Gerais ela tão somente cumpre o contrato no que tange as obrigações do cidadão tem cronograma para aumentar o pedágio aí ela cumpre aumenta o pedágio mas o cronograma de obras não não cumpre e aí meu Deus do céu será que o contrato é tão somente para o povo outro questionamento que fiz inclusive para os representantes da Secretaria de Transportes e Obras Públicas que estavam lá que levassem essas sugestões falei também senhor presidente a questão operacional nós temos alguns gargalos e não é só que ele somente o distrito industrial não que é de suma importância ali o distrito industrial aquela saída para o Lagoa dos Mandarins aquela região mas nós temos o gargalo vereador paduano que não se sabe de quem é a responsabilidade então o jogo de empurra empurra entre o DENIT e a Nascente da Gerais no que tange a trincheira da rua Goiás está lá a trincheira desabando está lá a trincheira no mato aí vai falar com a Nascente não é o DENIT que tem que cumprir porque ali é um marco zero vai na Nascente da Gerais vai no DENIT e DENIT fala não é Nascente coloquei isso para os representantes do governo e coloquei também a questão do Quintino o povo está sofrendo e morrendo lá e não se fez nada precisa de ser feito algo também ali essas questões pontuais eu fiz a questão operacional agora deixei bem claro que nós não podemos mais sonhar ou se coloca a faca no pescoço e aí coloquei com muita propriedade ah sou do PSDB mas aqui não quero um cabo de guerra não nós temos é que somar é alertar que desculpa a expressão o puxa saco ele esconde a realidade para o seu patrão mas o amigo que está ao lado alerta pastor Paulo e foi o que nós fizemos lá porque chega de esperar esperar as coisas acontecerem agora é hora de ação é de cobrar realmente que o cronograma seja cumprido levantei outra questão a relação dos 200 postes ao redor da MG 050 que foi o município que pagou quero saber se a Nascente vai ressarcir isso aos cofres públicos do município e falei da outra situação ainda vereador Geraldinho a manutenção daquela iluminação a Semig está pagando e a Nascente cobrou um pedágio então inadmissível sabemos que realmente os avanços da MG 050 foi fantástico mais dois minutos seu presidente concedido vereador foi fantástico os investimentos essas melhorias sem dúvida mas disse para lá com eles com propriedade também não se pode usar isso como uma cobertura das melhorias que foram feitas as terceiras faixas o suporte que dê a capina que faz ao redor fazer isso tapar isso e dizer olha está muito bom melhorou MG 050 então a Nascente não precisa de cumprir o contrato ela está atrasada em 36 milhões de investimento nessa rodovia e aí quero saudar o deputado Fabiano Tolentino o prefeito Vladimir que inclusive mencionou com muita propriedade minha secretária Valéria Morato dizendo o seguinte aqui eu sou PSDB sou governador Anastasia mas nós temos que realmente ir agora para ativa não ficar só nessa passiva então senhor presidente foi uma reunião uma audiência fantástica a Assembleia Legislativa boicotou inicialmente foi mencionado pelos deputados que inclusive não tinha sequer a cobertura da TV Assembleia e aí eu disse lá também vereador Geraldinho olha deputados realmente político e feijão só com pressão e que a pressão de vocês valeram não adianta mais o poder legislativo ficar da forma que está dependente do poder doente precisa realmente do poder legislativo sair dessa dependência e mostrar a sua cara e aí sim apareceu a TV Assembleia e foi mostrada para 300 municípios e graças a Deus eu tive a oportunidade de utilizar como vereador dessa casa representando o nosso presidente André Saleme que fiz questão de mencionar que eu estava representando a nossa Câmara Municipal e evidentemente o povo de Divinópolis mas quero ressaltar e deixar aqui para a nossa reflexão disse lá quando você compra um imóvel faz a sua escritura faz os procedimentos dentro do município registra depois que registrou não adianta ninguém querer espernear porque o ato jurídico foi perfeito o contrato foi feito naquela ocasião pelos deputados que votaram naquela ocasião e infelizmente agora nós estamos sentindo a pele e vamos tentar ainda consertar muito obrigado senhor presidente pela oportunidade de estar lá hoje representando vossa excelência muito obrigado passaremos a presidência ao vereador primeiro secretário Rodson José Milton para que possamos fazer uso do pronunciamento dando continuidade aos trabalhos passamos o pronunciamento para o vereador presidente dessa casa Anderson Saleme boa tarde a todos senhores vereadores público presente imprensa servidores assessores dessa casa em especial os telespectadores da TV Câmara e da NET Câmara inicialmente cumprimentar a tribuna Selma pela forma como usa esse aparelho da cidadania da sociedade a tribuna livre ela é sem sombra de dúvida um espaço cidadão um espaço que permite que todas as pessoas usem com seriedade e podem trazer a sua informação a sua reivindicação a sua denúncia o seu elogio então quero cumprimentar a Selma pela questão de centenário que ela abordou muito bem quero dizer ao vereador Rodson que a tarde de quarta-feira entrou sem sombra de dúvida para a história da nossa Câmara eu agradeço por ter nos representado na Assembleia Legislativa consolidando o nosso canal digital o canal 25 que será em breve assistido por todos em Divinópolis e também na região estamos contratando um profissional que vai ficar responsável pela pela avaliação do terreno de Divinópolis saber como faremos para que essa informação as reuniões da Câmara e toda uma programação chegue a sua casa cidadão chegue a sua casa para que você participe conheça quem são os vereadores o que eles fazem como trabalham é um ano de eleição é um ano importante para a vida da sociedade para a vida das pessoas e sem sombra de dúvida quem não conhece os parlamentares não tem como exercer a sua cidadania não tem como escolher quem será o seu candidato podendo também fazer a análise crítica de como funcionam as reuniões os debates e as votações então vereador Rodson muito obrigado por ter atendido esse pedido mesmo sabendo que a comissão de educação tem exigido muito e na quarta-feira vossa excelência certamente ficou em dúvida dividido pelos compromissos importantes que tinha nessa casa quero agradecer ao vereador Beto Machado que também de forma brilhante nos representou no evento que a Assembleia vereador Beto Machado tem sido um dos mais atuantes dessa legislatura tem feito com que a mesa diretora se orgulhe dele pela forma como trabalha como a forma como tem representado este presidente e esta casa os problemas da MG 050 estão muito além das nossas fronteiras mas Divinópolis não pode se calar não pode se curvar e precisa também dar a sua contribuição quero informar a população aos vereadores aos servidores dessa casa que nós estamos nomeando na verdade já foram nomeados dando posse amanhã sexta-feira a cinco novos colegas servidores nós entendemos que nomear servidores concursados para a Câmara Municipal é sem sombra de dúvida uma das ações planejadas uma das ações importantes dessa mesa diretora estamos então dando posse desculpa dando posse amanhã para Luciana Valdilene Patrícia Eloísa e Samuel a vocês que farão parte a partir de amanhã do quadro efetivo da Câmara Municipal fica as nossas boas-vindas os nossos cumprimentos para que Divinópolis tenha orgulho desses servidores que estarão trabalhando no poder legislativo o poder primeiro de Divinópolis eu digo isso porque no dia 31 de março de 1912 a primeira Câmara Municipal teve a sua eleição foram eleitos sete representantes sete vereadores dos quais o presidente era o coronel Antônio Olímpio de Moraes que foi o chefe do executivo o primeiro prefeito o primeiro dirigente maior dessa cidade então eu convido a população a imprensa as autoridades aos presentes no plenário também aos telespectadores e aos internautas que venham à Câmara amanhã a partir das 14 horas para junto conosco poder poderem fazer essa homenagem ao poder legislativo vereador Beto Machado vai presentear a casa com com uma miniatura com uma réplica do primeiro prédio da Câmara Municipal mostrando a que veio esse vereador reconhece que o poder legislativo é o poder maior é o poder soberano e é o poder onde tudo acontece nós temos muito orgulho de saber que a Câmara Municipal ela ouve a voz do povo ela é um canal muito fácil de comunicação se existem pessoas que desconhecem que gostariam de participar do dia a dia da Câmara mas não podem aí a importância da TV Câmara nós não temos o objetivo a pretensão de acertar sempre pelo contrário nós que trabalhamos muito também somos passíveis de erro e os vereadores os servidores assessores comissionados terceirizados e também toda a equipe da Câmara Municipal ela também está passiva ao erro e é por isso que nós temos uma equipe que é competente quando a gente erra nós temos que assumir o erro corrigir o erro e mais do que isso não errar aquele erro novamente porque a gente aprende aprende muito quando a gente comete alguma questão que merece ser corrigida quero dizer vereadores e também cidadãos que nós estamos aguardando do executivo há pelo menos seis anos que a insalubridade seja concedida aos garis aos servidores da limpeza municipal e até o presente momento não tivemos a alegria de poder comemorar com esses profissionais então fica o pedido ao líder do executivo nessa casa que é nosso amigo que é pessoa que tem uma história de 40 anos com o poder legislativo sabe mais do que todos é sem sombra de dúvida o vereador mais representativo do estado de Minas Gerais então que leve ao prefeito municipal aquele passo municipal essa reivindicação que não é só minha vereador Edson vereador Juliano do Pio fizeram ao seu tempo ao seu modo também essa reivindicação vereador Edson da insalubridade para os garis para os servidores da limpeza pública que trabalham de sol a sol também sob chuva sobre todas as as dificuldades do dia a dia então nós que já conquistamos o filtro solar os 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 equipamentos de proteção individual nós queremos agora a insalubridade que é o reconhecimento pecuniário o reconhecimento em dinheiro dessa atividade insalubre uma parte no operador ouça atentamente o vereador Edson Souza o vereador mais combativo dessa câmara senhor presidente vossa excelência tem o cheiro da vida vossa excelência só entra em projeto e vossa excelência mudou a política de necessidades especiais nessa cidade uma coisa que eu não entendo do prefeito é que nós fizemos o vereador Beto um ofício para ele doutora Luiz pedindo para mudar a estrutura do pis da lei orgânica passando para dois salários mínimos até hoje o prefeito não deu resposta é um governo sem alma é um governo sensível essa proposta vossa excelência para os garis é lógico que dentro da divisão social do trabalho são as pessoas que se esse projeto chegar aqui já antecipam o voto voto favorável eu não voto para tirar benefícios das pessoas mas para pegar e colocar o piso a dois salários mínimos eu deveria aproveitar também senhor presidente e mandar uma vez nós fizemos um caminhamento para ele em 2009 e até hoje não tivemos resposta agradeço a parte do vereador Edson Souza e novamente ratifico confirmo a nossa pretensão que já foi contemplado em um mês do ano de 2008 da outra legislatura mas sem saber porque a prefeitura sobre o comando do ex-prefeito não quis mais que a insalubridade fosse paga aos servidores públicos municipais quero ainda dizer mais dois minutos vereador presidente concedido mais dois minutos vereador quero ainda dizer que a tarde de hoje é uma tarde também fundamental importante porque estaremos entregando a nossa amiga querida Valéria Morato uma moção pelos 90 anos do partido comunista do Brasil nós que somos amigos desses integrantes desses membros do PCdoB queremos que os ideais de Luiz Carlos Prestes Olga Benário e toda aquela legião que integrou o PCdoB ainda esteja vivo nos dias de hoje sabemos que a Valéria é uma servidora de destaque é uma mulher excepcional e hoje vai receber da mão deste vereador o reconhecimento pelos 90 anos do partido que ela representa que ela muito bem dignifica então Valéria em poucos momentos nós estaremos aí recebendo para a entrega da moção dizer que o transporte do Helena Tipoff está na fase final a licitação já foi concluída aguardando a questão dos prazos burocráticos e queremos agora reivindicar o transporte para a escola municipal Raio do Sol é inadmissível que uma escola de Divinópolis vereador Rodson presidente da comissão de educação ela não tenha o transporte uma falha um defeito no transporte desses alunos que são especiais que são importantes e que merecem uma atenção maior então ao líder do executivo e ao presidente da comissão de educação fica o nosso pleito para que a escola municipal Raio do Sol escola que estaremos amanhã conversando com os responsáveis diretores para que a gente registre esse movimento em prol da escola municipal Raio do Sol dizer que amanhã a solenidade dos 100 anos começa às 14 horas e a presença de todos os vereadores é fundamental para brilhantar o evento e registrar o centenário do poder legislativo muito obrigado obrigado vereador presidente dessa casa Anderson Saleme gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho da conquista da comunidade Helena Tipof da PAI que sem dúvida nenhuma faz um grande trabalho em Divinópolis pessoas comprometidas com o bem e preço relevante serviço em nosso município e dizer ao nosso caro colega vereador Anderson que deve ter algum equívoco na sentido do raio de sol que já tem o transporte então até aproveitar Valério Morada aqui nós podemos ver o que está acontecendo de repente pode estar também questão burocrática do sistema licitatório ou manutenção a cor e sentido e que a gente reafirmamos o compromisso do prefeito e cobramos agilidade que aquelas crianças não podem ficar prejudicadas porque são especiais e nós temos que ter a mesma desvoltura de conforto para aquelas crianças parabéns mais uma vez e retornamos o trabalho ao nosso presidente da casa Anderson Saleme agradeço vereador Rodson primeiro secretário pela condução dos trabalhos não havendo mais nenhum vereador inscrito para os pronunciamentos nós passaremos então a segunda parte dos trabalhos questão de ouro senhor presidente palavra com vereadora Heloísa Serra como líder do PV gostaria muito de estar presente eu gostaria que na minha pessoa o PV estivesse representado amanhã nessa solenidade comemoração dos 100 anos dessa casa mas como vossa excelência sabe eu faço um curso de pós-graduação em política em Belo Horizonte e toda sexta-feira eu tenho de estar lá amanhã vai ter inclusive uma avaliação e as aulas de lá eu não posso faltar porque você perde todas as as cargas horárias devidas para cada matéria então justificando minha ausência mas com certeza parabenizando a essa casa pelos 100 anos a ausência de vossa excelência sem sombra de dúvida será notada por todos não furtará o evento mas sem sombra de dúvida será uma perda será uma ausência sentida e queremos que vossa excelência e os demais vereadores se preparem porque haverá uma homenagem para todos os ex-vereadores durante o mês de abril em data a ser divulgada para que possamos em noite de gala com todas as pompas que os ex-vereadores merecem e também os atuais possamos reconhecer que a história de Divinópolis ela só é uma história de grandes êxitos porque tivemos ao longo de 100 anos de 22 legislaturas vereadores sérios competentes e dedicados ao ao servir a população principalmente com as questões de fiscalização de legislação e reivindicação para a população ouço em seguida vereador Edson Souza como líder do PSB líder não senhor presidente é questão de ordem questão de ordem vereador Edson ela é utilizada para que possamos esclarecer questões ligadas ao regimento se vossa excelência tem alguma dúvida regimental é então a oportunidade para esclarecer senhor presidente meu pedido se formula no artigo 73 do inciso 1º do regimento porque vossa excelência como guardião do regimento e se não cumprir nós vamos rasgar começar a rasgar o regimento aqui isso não pega bem para essa casa não pega bem para o estado democrático direito o prefeito ele está com mais de 15 requerimentos com prazo do inciso senhor presidente eu queria que cobrado o líder do governo paduano que ele tomou posição o prefeito não vai fazer o que ele quer que não ele vai fazer na casa dele mas aqui ele não vai fazer então nós estamos com mais de uma dezena de requerimentos sem resposta e outro senhor presidente é para vossa excelência que eu gostaria até na próxima sessão que vossa excelência me dasse por escrito uma resposta sobre o ofício 302 que eu encaminhei a vossa excelência uma vez que já tem mais de dois meses doutor Edson Souza o artigo 73 o inciso 1 fazer observar as leis e esse regimento nós estamos com a ajuda de vossa excelência e dos outros vereadores conseguindo um êxito na nossa gestão se existem falhas e elas são também necessárias para o crescimento para que a gente possa fazer a gestão compartilhada como é proposta eu solicito que vossa excelência também se manifeste de forma a protocolar a sua insatisfação por qualquer questão o líder do executivo certamente reportará aos órgãos competentes daquela casa e nós já de pronto vamos solicitar a diretoria legislativa que faça a cobrança dessas respostas mas é importante que o vereador signatário aquele que faz o expediente que assina a correspondência ele também se manifeste porque é o maior interessado e nós de forma conjunta estamos atentos para que os prazos sejam atendidos em relação ao ofício 302 302 a resposta ela já está pronta está sendo assinada hoje para que vossa excelência também faça a parte de esclarecer as dúvidas desse presidente nós passaremos então a discussão e votação dos projetos solicitando ao vereador primeiro secretário que faça a leitura do primeiro projeto senhor presidente os próximos dois projetos podem poderão ser apreciados e votados em bloco projeto de lei número em 018 2012 autoriza o poder executivo a abrir a secretaria municipal e educação o crédito especial no montante de 309 mil reais cobro a votação maioria simples parecer das comissões de justiça legislação e redação pela legalidade constitucionalidade e juridicidade parecer da comissão de fiscalização financeira orçamentária pela aprovação senhor presidente palavra senhor presidente palavra vereador Hilton de Aguiar então senhor presidente como na terça feira eu não consegui ler o projeto o pedido de até 30 dias sobre o assamento desse projeto está em discussão o pedido de adiamento de até 30 dias ao vereador Hilton de Aguiar apenas salientando aos vereadores que na última reunião essa presidência ela manifestou-se favorável ao menor prazo porque há praxe nessa casa havendo dois prazos a opção é sempre pelo menor porque entendemos que os projetos eles são para crianças transporte escolar e transporte escolar e também atendimento aos órfãos então nós vamos discutir de forma a duas manifestações favoráveis e duas contrárias não mais do que isso para que a discussão ela seja satisfatória palavra para discutir para discutir o pedido de até 30 dias do vereador Hilton de Aguiar palavra vereador qual pediu primeiro Edson Souza senhor presidente eu não quero entrar no mérito ainda da discussão eu queria que o primeiro secretário fizesse a gentileza de ler o parecer da comissão fiscalização financeira por nosso favor dos dois parecer da comissão fiscalização financeira fiscalização financeira parecer da comissão fiscalização financeira orçamentária na íntegra vereador parecer número 080-2012 projeto de lei ordinária em 018-2012 relatório distribuída essa comissão para análise do projeto de lei ordinária em 018-2012 da autoria do executivo municipal que autoriza o poder executivo a abrir na secretaria municipal de educação o crédito especial no montante de 309 mil reais fundamentação a presente proposição se faz necessária vez de destinar-se a aquisição de materiais permanente para unidades escolares utilizando o recurso do QESI para reforma do espaço destinado a universidade aberta para compra de materiais para implantação da modalidade de educação de jovens e adultos para pagamento de vale-transporte dos servidores para limpeza e manutenção da unidade escolares conclusão aprovação do projeto em discussão o pedido de até 30 dias de sobrestamento do vereador eu pedi esse só um secretário eu só dei só fiz esse pedido porque esse projeto a comissão temática ela reúne toda quinta-feira às 13h45 vereador Beto estava em Belo Horizonte e o mais interessante senhor presidente que na pauta anterior esse projeto estava apto para votação e eu não tinha ensinado eles me procuraram para assinar eu achei que era estranho esse projeto assinatura um projeto para ser incluído na hora do dia e tem que ser protocolado os pareceres porque é comissão senhor presidente eles me procuraram hoje às 13h para se não aparecer então senhor presidente esse projeto ele já tem alguma coisa já que me deixa dúvida que na outra vez quando o Hilton na outra vez quando o Hilton pediu sobre o estabilho do mudança do público eu achei aquilo meio complicado pelo tempo mas esse projeto está sob suspeita administrativa ele está agora sob suspeita e eu vou votar o pedido do Hilton se eu pedir até 30 dias espero que o Hilton libere esse projeto rápido mas nós precisamos senhor presidente fazer um cruzamento ver o que está por trás disso esse toque de caixa porque na estrutura no rito ele foi agredido palavra 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 para a discussão palavra para a discussão de até 30 dias vereador Antônio Paduano senhor presidente mais uma vez eu discordo do pedido de sobrestamento do novo colega vereador Hilton Aguiar porque senhor presidente porque ratificando aquilo que já foi dito nesta casa e que o próprio e que o próprio parecer agora relata há uma necessidade de que haja aprovação deste projeto para manutenção desses órgãos que foi acabou de ler agora de formas então que nós estamos aqui votando para o prefeito municipal nós estamos aqui votando para o município de Divinópolis para o poder executivo de formas então que este projeto não há uma necessidade de que ele seja aprovado eu o parecer aí pode se tiver duas assinaturas ele pode ser apreciado o parecer e de formas então que eu não sei por que razão não foi até a mão do novo colega vereador Edson Souza que é membro da comissão mas que ele está apto para ser apreciado nós entendemos que está e que ele é de grande necessidade é então eu sou contrário neste momento eu sou contrário ao pedido de sobrestamento com o máximo respeito que nós temos pelo colega vereador Hilda Guiar mas eu sou contrário ao pedido de sobrestamento nós queremos apenas esclarecer vereador Edson que é um vereador muito atencioso dessa vez levanta uma suspeita infundada nós temos um documento aqui que comprova que o parecer da comissão de fiscalização financeira e orçamentária ele foi protocolado no dia 22 de março e não e não haveria nenhuma falha não há nenhuma falha havendo apenas então uma justificativa ser feita desse vereador que pode ter feito confusão mas não poderá novamente colocar em xeque a seriedade do departamento legislativo da comissão da comissão jurídica dessa casa porque nós sabemos o senhor é um vereador ex-presidente um vereador honrado e as dúvidas podem acontecer podem acontecer mas o protocolo está constando como uma data anterior então está válido embora não conste assinatura de vossa excelência porque são necessárias duas e consta do vereador relator e do vereador presidente substituto o senhor é o terceiro vereador então com duas assinaturas o parecer está apto para ser discutido e o projeto também está apto para ser votado questão de ouro senhor presidente não está apto porque eu peguei as 14h05 esse projeto não tinha assinatura do Beto não tinha eu estou com um documento aqui eu estou com um documento aqui que eu fui procurado às 13h30 para me assinar o parecer esse não é um parecer essa é a ata da reunião não é um parecer o parecer está assinado e aqui está com o vereador Milton o vereador Milton entrou de licença 15 do 3 automaticamente quem tem liderança a ata é o vereador Beto porque o vereador Milton ele entrou de licença 15 do 3 então senhor presidente eu acho que aquilo que o vereador Beto fez por prudência nós devemos ter prudência porque se começa você perde a segurança jurídica de votar eu estou com um documento da ata que me procuraram me procuraram está aqui para me entregar e só tem a minha assinatura a assinatura do vereador Milton que se encontra licença de 15 do 3 não pode ter data de 23 do 3 senhor presidente é uma questão de lógica quem tinha que constar aqui com o presidente é o vereador Beto Machado vereador Edson nós queremos repetir qualquer qualquer tumulto no processo legislativo ele não é bem vindo porque o parecer ele está correto se a ata ela está com alguma falha a ata ela pode ser retificada o parecer está correto constando a substituição do vereador Milton Donizete que encontra-se licenciado então eu quero apenas dizer o parecer é o principal e ele está apto gostaria então de ouvir o próximo vereador para discussão do projeto do pedido de até 30 dias do vereador Hilton Deguiar palavra palavra vereador Beto Machado dizendo que há dois votos um favorável e um contrário quero que vossa excelência manifeste senhor presidente senhores vereadores eu quero tão somente fazer comentário a respeito da manifestação do vereador Edson Souza o vereador Edson Souza que eu tenho um grande respeito por ele tanto é que nós as vezes nos degladiamos aqui no plenário mas no que diz respeito a ideias não pessoas o respeito é mútuo portanto senhor presidente e o vereador Edson Souza com toda a sua experiência com toda a sua sapiência a respeito do regimento ele faz alguns questionamentos que eu quero dizer que não compreende o ato ora por nós assinado por exemplo ele disse que é a inclusão desse projeto não é a inclusão esse projeto está tramitando essa casa desde 19 de março ele disse que eu estava às 13h45 em Belo Horizonte esse parecer não foi assinado hoje eu não assinei nenhum parecer hoje o parecer eu já assinei já alguns dias e para a reunião das comissões como eu fui nomeado e o vereador Mil Donizete afastou eu fui nomeado como substituto presidente substituto dessa comissão nas reuniões das comissões se faz necessária a presença de tão somente dois vereadores porque na comissão os efetivos são três e três suplentes e quando existe o coro com a presença de dois evidentemente já pode ser assinado os pareceres e foi o que ocorreu nós demos os pareceres no entanto não tínhamos ainda a ata naquele momento da reunião pois ficou para assinar posteriormente a ata que não interfere no que diz respeito ao processo legislativo pois os pareceres foram emitidos de forma a mencionar que o projeto está de acordo com o que tange a competência da fiscalização então não vejo nenhuma infligência no que tange a questão das comissões em relação ao que diz o vereador Edson Souza o que eu quero mais uma vez alertar e até inclusive na última terça-feira o fiz a deixar ao vereador Hilton Jaguiar uma reflexão inclusive naquele momento ele tinha sido sensível e que se ele analisasse talvez hoje poderia até votarmos este projeto e posteriormente fiz para ele uma conselho não uma sugestão de que nós não podemos talvez pelas nossas insatisfações em relação ao executivo travar projetos que são de suma importância para que as secretarias possam administrativamente proceder continuar com o seu trabalho então o vereador Paduana que é a ocasião reduziu-se para a próxima reunião então vereador Hilton Jaguiar eu peço a vossa excelência que a gente possa votar este projeto hoje sei das dúvidas que este projeto é corriqueiro é tão somente crédito especial é mudança no orçamento não é dinheiro é tão somente já existe o dinheiro não existe é a rubrica então se cria esse crédito especial para que possam empenhar e adquirir esses imóveis esses bens que estão se necessitando tanto no no que diz respeito a UEJA que é uma escola que tem fazendo feito com que as pessoas possam novamente achar que eles são importantes para a comunidade pois eles têm a oportunidade de estudar novamente e a casa de amparo então acho que peço a vossa excelência e ao vereador Edson porque o projeto foi protocolado dia 19 de março 19 de março hoje nós estamos findando e eu pediria que essência a humildade a hombridade que vossa excelência tem que a gente possa votar esse projeto não é um projeto polêmico não vai trazer nenhum transtorno nada de perigo e nós podemos até travar essa questão eu assumo com vossa excelência aqui de público que não existe nada de polêmico nesse projeto e eu tenho a certeza que vossa excelência com a sabedoria que tem vai retirar os 30 dias nós podemos votar eu peço a vossa excelência projeto continua em discussão pedido de até 30 dias de adiamento de votação do vereador Hilton de Aguiar palavra presente palavra vereador Rodson de Zé Milton dizendo que já há dois pedidos contra e um favorável senhor presidente como a minha declaração era contra o pedido de sobrestamento do vereador então eu não posso me declarar a favor que o vereador Beto e o Paduano fizeram eu então vou pedir seu presidente se caso o vereador Hilton não tirar o sobrestamento até 30 dias eu vou pedir de novo mais uma vez até a próxima reunião para que nós possamos junto com Hilton aproveitar que eu seja nossa secretária adjunta de educação que a qual eu peço desculpa porque olha o que nós estamos aqui apreciando um projeto tão importante da educação da OEJA ser travado não é o executivo nós estamos prejudicando esses alunos e a escola que precisa desses recursos nós estamos prejudicando a cidade não é o prefeito então mais uma vez que o vereador põe a mão na consciência que se ele não tirar os 30 dias eu peço até a próxima reunião para que ganhamos tempo para que podamos apreciar uma vez segundo o vereador ia estudar o projeto e pelo visto ele não estudou o projeto mais uma vez então põe a mão na consciência e pensar que esse projeto é para passagem de ônibus dos professores é para material de limpeza das escolas que acolhe os alunos e desse projeto tão importante que é a parte de educação como presidente da comissão de educação eu peço mais uma vez encarecidamente o Hilton que não prejudique esses alunos não prejudique um projeto tão bonito que é a nossa escola da OEJA seja prejudicado por causa disso e a diferença do executivo em outra seara que discutimos não aqui que prejudicar um projeto tão bonito então peço a vossa excelência pela amizade pela convivência e termos nesse plenário como presidente da comissão de educação que vossa excelência tire esse pedido de sobrestamento até 30 dias caso a vossa excelência pedia a retirada eu tiro o pedido de vista da próxima reunião então senhor presidente o vereador está meio incisivo e não retirar o pedido de sobrestamento até 30 dias eu peço a vossa excelência até a próxima reunião que nós possamos então chamar os alunos os professores de escola para vir explicar ao senhor vereador para que que é esse dinheiro que aí sim nós possamos avançar nesse sentido obrigado senhor presidente palavra senhor presidente em discussão o pedido de adiamento até a próxima reunião palavra senhor presidente palavra vereador Hilton de Aguiar para discutir o pedido até a próxima reunião então senhor presidente Beto Rodson os vereadores que assim estão presentes que sabem do que está acontecendo não que eu esteja desconfiado de nada senhor presidente antes desses 6 milhões e 500 que foi votado que eu votei a favor quase nem 20 vezes mais que esse aqui votei tranquilo não tive problema alguns meses atrás não me lembro o dia que foi votamos aqui em regime de urgência 5 milhões de reais se alguém conseguir provar para onde foi esse dinheiro para mim eu não sei para onde que foi então esse 309 com esses mais 10 aqui não que eu esteja querendo prejudicar ninguém quem sou eu para prejudicar alguém não quero prejudicar ninguém só que está muito mal explicado eu só quero dar uma lida no projeto já pedi talvez eu libero o projeto até antes mas já que o vereador pediu até na próxima outra reunião na próxima eu de novo eu quero ler o projeto mas do meu jeito eu de novo eu vou pedir na próxima reunião em discussão a palavra senhor presidente vereador Edson artigo 141 na discussão de proposição o vereador poderia falar somente uma vez mas ele pediu alteração de bom dia nós estamos votando 15 ou 1 o senhor não está falando com o ministro do governo sou com o magistrado tem uma proposta de até a próxima em discussão em discussão pedido de adiamento até a próxima reunião palavra vereador Edson Souza senhor presidente senhores vereadores nós temos que ter atento na portaria 130 ditado por vossa excelência a portaria 130 eu acho que um projeto eu acho que nós estamos levando isso aqui fazendo discutir o pedido de até a próxima reunião favorável contra eu estou justificando o meu voto senhor presidente se o senhor não quiser eu não vou falar senhor presidente fica a critério de vossa excelência se eu não puder falar eu não vou falar discussão até a próxima reunião eu tenho 3 minutos para discutir senhor presidente se o senhor não quiser eu vou ficar calado o senhor não faz o que o senhor quiser mas o seu regimento me dá o jeito dos 3 minutos senhor presidente eu acho que quem foi muito feliz foi o vereador Beto Machado o vereador Beto Machado na última sessão quando o vereador pede até eu vários projetos que eu pedi com 15 dias o Beto buscou equilíbrio o vereador quando o ano com todo respeito foi para o confronto ora o Hilton está pedindo até 30 dias nós vamos pressionar o Hilton para estudar esse projeto agora que esse projeto tem vício de portaria vício regimental ele está todo errado ele pode ser questionado por qualquer cidadão senhor presidente eu estou com alguns dados eu perguntei ao novo secretário se tem uma ata o vereador Milton Donizete ele adoeceu 15 hoje é 23 quem tem nos presidir é o doutor Gilberto Machado isso aqui tem rito aqui ninguém faz o que quer agora senhor presidente o que eu queria pedir o vereador Rodson que a gente não fosse para o embate eu acho que nós estamos aqui com a nossa secretária adjunta esse projeto é um projeto temático ele não tem novidade política e não tem mais um aprofundamento mas nós não podemos quanto um vereador um colega pedir eu acho que até a secretária que está aqui poderia procurar o Hilton amanhã ou o Hilton e nela qual que é a justificativa não através dos políticos através do parâmetro mas o que nós não podemos senhor presidente é nessa caminho da mais esperteza aqui se for para o confronto se o vereador Rodson não tirar o pedido de vista eu vou votar contra o pedido dele eu prefiro dar mais liberdade ao Hilton para que converse com o secretário do que ir para uma agressão para tirar o dinheiro do vereador palavra presidente palavra ao vereador Rodson do Zé Milton então está fácil presidente vamos esvaziar esse discurso de oposição eu retiro meu pedido de vista até o próximo próxima reunião para que o nosso ilustre vereador Hilton possa discutir junto com a secretária de junto sobre esse projeto a minha preocupação é legítima de ver um projeto desse liberando recursos para passagem de ônibus para professores material de limpeza para escola isso seja um absurdo pedir com o presidente da comissão de educação eu estudei a matéria se o caro vereador desconfia desse presidente da comissão devia ter lido porque o prazo de lá para cá nós passamos alguns dias mas entendo vossa excelência a preocupação e retiro o meu pedido de vista até a próxima reunião que vossa excelência tem juízo e consciência do que está fazendo com a população dinapolitana então senhor presidente retiro o pedido de vista até a próxima reunião e deixo a cargo de responsabilidade do vereador do PMDB Hilton de Aguiar obrigado senhor presidente em votação pedido de adiamento de até 30 dias vereador Hilton de Aguiar aqueles que forem favoráveis permaneça como estão os contrários queiram se manifestar fica concedido adiamento de até 30 dias aos projetos AM 018 e AM 019 declaração de voto vereador Edson Souza senhor presidente o vereador Rodas foi muito feliz o vereador Rodas foi muito feliz quinta-feira não terá sessão o vereador Hilton terá hoje sexta segunda e terça e segunda terá 72 horas o que eu estou defendendo aqui não é na visão do mérito administrativo não é do direito parlamentar nós não podemos começar a extrapolar então vereador Hilton eu acho que ontem o Beto foi muito feliz o vereador Rodas foi muito feliz vossa excelência pegue esse projeto leve para sua casa hoje e estuda se você tiver dúvida nós vamos te dar todo o apoio político para aprofundar mas se não tiver que libere para a próxima terça declaração de voto senhor presidente vereador Beto Machado senhor presidente é tão somente para até porque o vereador Hilton Jaguari está confundindo até para dar uma sugestão vereador confundindo em relação a questão dos 6 milhões e meio que foram financiar aqui o projeto tratava-se de um financiamento em que a prefeitura poderia obter esses recursos junto ao Banco do Brasil para comprar os móveis para o centro administrativo ou seja ali tratava-se de um financiamento nesse caso aqui é tão somente um crédito especial ou seja nós estamos criando estamos criando um crédito especial na rubrica da Secretaria de Educação permitindo de que ela possa empenhar ou seja obter ter essa rubrica para que ela possa empenhar e adquirir esses móveis que estão detalhados aí esses pagamentos que precisam ser feitos então somente 309 eu ajudo a vossa excelência caso queira esse humilde apoio de ajudá-lo para que a gente possa equacionar isso o mais rápido possível estou à disposição de vossa excelência porque na terça-feira talvez a gente possa votar e de antemão quero também parabenizar o vereador Rodson pela atitude como na última terça-feira também nós tentamos buscar equacionar essa questão porque vossa excelência foi sensível naquela ocasião e eu tenho certeza que na terça-feira terá essa sensibilidade e nós possamos votar terça-feira então obrigado seu presidente solicito do vereador primeiro secretário a leitura do próximo projeto projeto de lei número CM0042012 define critério para preservação da estrutura da via permanente da linha ferro de Divinópolis coro para votação maior e simples parecer das comissões de justiça legislação e redação seu presidente a comissão de legislação justiça e redação pela inconstitucionalidade seu presidente então ser apreciado e votado o parecer pela inconstitucionalidade seu presidente em discussão parecer pela inconstitucionalidade ao projeto de lei CM0042012 palavra seu presidente palavra vereador autor Edson Souza senhor presidente senhores vereadores eu tenho um grande respeito para o jurídico dessa casa principalmente o respeito pessoal e humano mas a questão da ciência do direito nessa casa ela não está dando muita segurança jurídica senhor presidente ora teve um colega dessa casa que fez uma lei proibindo circular trem depois das 22 horas essa casa deu favorável nós íamos ganhar uma manchete no Minas e Jô Soares porque essa maia rodoviária é que abastece o Planalto Central e recolhe os trigos os grãos do Triângulo não falou que pode sim essa casa falou que os vereadores de nós pode proibir trem depois das 22 horas essa lei é funcional o RGO Regulamento Geral de Ferrovias que é feito pelo Congresso Nacional essa casa não acatou agora senhor presidente quando eu tento enxergar as curvas da paralela eu peço doutor Gilberto que a estrutura ferro existente no município de Vinópolis de Câmica Jurua até Madeosa Cerda com o advento da transposição do trilho a via permanente existente fica para metrô de superfície é inconstitucional eu não posso deslar aí eu tenho que fazer igual a Rússia para essa câmara que eu quero descer para que eu não aguento mais aí eu fico espiando no meu cantinho virar dupla do ano circula o trem depois 22 horas pode mas vamos parar o Brasil não vai nada para o Planalto Central tudo mais uma estrutura férrea uma VP que existe eu preservando a forma social não pode doutor Gilberto não pode é inconstitucional eu não sei o que eu faço eu queria pedir aos senhores que gostam da nossa sanidade e aqui nós temos grandes homens do conhecimento que vote contra a desaparecer vote contra a desaparecer porque sábado nós vamos completar 100 anos de legislativo e daqui 15 anos eles vão lembrar dessa câmara o vereador Edson Souza e aqueles vereadores enxergaram na frente como o vereador Beto enxergou mais na frente ainda quando ele criou a ciclovia ora senhor presidente esse projeto do Beto ele pode ser a filha desse a filha desse agora eu não posso aceitar é uma casa que dá um parecer que não pode circular em um projeto desse então eu queria pedir vossa excelência que votasse contra o parecer porque o projeto é bom e ele é constitucional palavra senhor presidente palavra vereador Beto Machado antes gostaria de dizer que aqueles que tiveram cuidado de ler o parecer 029 2011 certamente vão perceber que o que ocorre é um vício de iniciativa não há aqui nada que diminua o vereador autor Edson Souza que como eu digo é um bom vereador atuante e vamos ouvir vereador Beto Machado que é membro da comissão e certamente pode esclarecer para que não tenha nenhuma dúvida sobre esse parecer e sobre o projeto senhor presidente senhoras vereadores eu só quero fazer coro com o diz o vereador Edson Souza no que diz respeito ao projeto que tramitou nessa casa que inclusive foi incisivo e contrário aquele parecer porque entendo e entendia e continuo entendendo que as rodovias estaduais cabem ao estado a sua jurisdição ou seja o estado é que tem a competência de agir sobre as rodovias estaduais as ferrovias por tratar-se de uma malha da rede forviária antiga trata-se de uma jurisdição da União pois a FCA é uma concessionária do governo federal então todas as jurisdições e todas as ações o que diz respeito a legislação tanto nas rodovias estaduais quanto na ferrovia por tratar-se de uma faixa de domínio da União cabe então a União legislar sobre sobre as ferrovias e foi vereador Anderson Sousa aquela ocasião que eu fui incisivo e concordo com a vossa excelência que foi contrário àquele parecer e o vereador Anderson Saleme foi feliz e sábio ao retirar o projeto pois depois ele entendeu que esse vício poderia ser de certa forma questionado judicialmente e ele de forma sábia retirou o projeto tanto é que o projeto não foi votado agora com relação ao parecer deste projeto que eu continuo entendendo que ali infringia não era iniciativa do vereador é o mesmo caso desse projeto quem tem que legislar sobre o domínio das ferrovias é a União ou seja deputado federal senadores é que tem que fazer leis sobre o sistema ferroviário e aí vereador Edson Souza nós não podemos continuar errando entendo e concordo com vossa excelência aquele projeto e eu achei e concordo que era inconstitucional manifestei disse o seguinte olha se esse projeto for aprovado aqui eu vou fazer uma lei proibindo tráfico de caminhão na rodovia M1050 e de avião no céu no nosso aéreo então o projeto de vossa excelência por mais que tenha essa precaução sei que é o objetivo de vossa excelência mas não é de nossa competência com o parlamento municipal cabe ao parlamento federal e por isso é que eu entendo que o parecer está totalmente correto buscando todos esses argumentos jurídicos e nós não podemos continuar incorrendo num erro que realmente vossa excelência tem razão e eu entendi e entendo que é inconstitucional e nós não podemos continuar aqui num erro dizendo olha esse aqui também tem que ser constitucional e nós vamos votar uma situação que é da união então portanto vereador Edson Souza com todo respeito que tenha vossa excelência com todo respeito eu como advogado que sou já manifestei contra o outro projeto não poderei ser contra esse parecer mesmo respeitando parabenizando vossa excelência com essa visão do metrô de superfície eu querendo a ciclovia também com a onda da transposição mas eu não posso votar favorável contra esse parecer e portanto são esses os meus questionamentos senhor presidente muito obrigado fala palavra senhor presidente palavra vereador roto 10 mil tem seguida vereador ex-presidente senhor presidente senhores vereadores a ideia interessante do projeto de lei do vereador Edson é a cidade que proporcionou o tamanho que está através das linhas férs de vinópolis da antiga rede ferroviária mas o Beto foi muito feliz na fala dele que é onde eu concordo ser contrário a situação e votarei a favor da inconstitucionalidade votarei contra ao projeto porque entendo que para legislar usa a ocupação do solo o terreno é nosso mas está sobre ele o domínio da união que hoje está privatizado pela FCA no nosso município então entendo que o parecer está legítimo e tive o cuidado de olhar que teve uma recomendação do instituto do instituto brasileiro de apoio aos municípios o IBAN concordando com a decisão então está certinho a comissão de justiça legislação e redação que não é competência nossa legislação sobre a terra o patrimônio do trilho é da união é da rede velviária então entendemos está certo e votaremos a favor do parecer da comissão senhor presidente obrigado palavra senhor presidente palavra vereador ex-presidente Paulo César senhor presidente nós queremos como relator do parecer corroborar com as falas dos vereadores que nos antecederam e também esclarecer senhor presidente e eu fico até mais tranquilo quando falo como relator uma vez que o próprio autor do projeto que ora foi dado como inconstitucional concorda com a lisura concorda com a forma digna imparcial da comissão em especial da nossa advogada competente procuradora doutora rosilene quando rejeita ou quando faz menção a constitucionalidade do projeto anterior nós não estávamos discutindo sobre aquilo que era do da rede ou de um órgão a prioridade o foco do nosso relatório e naquela ocasião dado como constitucional é porque a comissão tratava do espaço e não do objeto que pertence a uma entidade ou uma associação uma organização a uma empresa seja ela qual for então o município cabe sim cuidar da sua área cuidar do seu espaço físico essa é outra questão se nós hoje aprovarmos esse relatório ou aliás se não aprovarmos esse relatório e aprovarmos o projeto propriamente nós vamos dar um precedente muito grande porque o município estará se apropriando de uma forma indébita daquilo que não lhe pertence há uma redundância mas essa é verdade estaremos uma apropriação indébita então por isso é importante e mais uma vez a comissão acerta no seu relatório e dar como inconstitucional o projeto uma vez que se nós pegarmos e aqui tenho em minhas mãos todo o relatório a começar pela o artigo 21 da constituição quando nós estamos querendo legislar vereador Roberto Bento sobre algo que é competência da união se estivéssemos tratando do espaço físico tudo bem caberia a nossa aprovação o nosso julgamento a nossa votação mas é algo da união e aquilo que é da união no que reza o artigo 21º da constituição no seu inciso 12º na linha D o serviço de transporte ferroviário aquoviário entre portos brasileiros fronteiras nacionais ou que transpõe os limites de estado ou território é competência da união é competência dos órgãos federais portanto senhor presidente está bem claro o relatório da comissão bem embasado bem fundamentado e estamos tratando aqui de algo bastante específico por isso como relator e membro da comissão nosso pedido é que o relatório da comissão seja aprovado muito obrigado senhor presidente essa é a nossa palavra eu gostaria de dizer aos vereadores que nós a partir da discussão desse projeto nós vamos colocar nós vamos colocar um pedido para o plenário em razão de estarmos com a casa cheia para entregar moções congratulatórias 90 anos ao PCdoB do Brasil reconhecer a competência do médico doutor André Galdêncio Inácio de Almeida também moção a Célio Fonseca e a 4ª Igreja Batista de Minas Gerais de Divinópolis nós estaremos discutindo e votando este último projeto vamos retirar todos da pauta desta reunião para levarmos para a próxima em respeito a população aos homenageados e a todos que nos assistem em palavra vereador Roberto Pedro Bento em relação ao projeto em definição palavra vereador Roberto Pedro Bento em relação ao parecer 029-2011 senhor presidente senhores vereadores a nossa função de legislar ela é muito restrita e um deputado federal não vai vir aqui legislar no município e tem coisas que o município tem que decidir sim eu acredito a a FCA a Ferrovia Centro Atlântico hoje ela é de uma empresa privada ela é da Vale do Rio Doce ela não é da União hein meu caro Edson ela é da ela é terceirizada então ela é terceirizada eu acho engraçado a Copasa a Semig a Vale do Rio Doce elas pagam IPTU para o município amanhã não não paga não não é terreno da União é terreno da empresa privada amanhã essa empresa não está aqui o terreno é deles ou do município então tem questão tem de ser estudada eu portanto eu 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 sou favorável né eu sou eu sou contra o parecer porque eu entendo que o projeto vereador é um projeto bom eu acho que tem coisas que a gente tem que legislar tem que discutir e deixo aqui uma 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 proposta de um projeto do executivo que nós não podemos legislar também em matéria financeira que cobre IPTU da Copasa da Vale do Rei Doce da Semig das companhias telefônicas que está usando né está usando uma área pública ganha dinheiro e não paga imposto então eu 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 acredito que esse terreno não é da União esse terreno é da empresa privada e tem de questionar né se é se é se é do município se é da União ou se é da empresa quem paga IPTU eu acho que a gente tem de verificar isso melhor palavra qual palavra se é do município palavra vereador palavra vereador Adair Otaviano dizendo que será o último vereador a discutir o projeto considerando que já houve manifestações Beto Machado Rodson José Milton Paulo César Roberto Pedro Bento vereador Adair será o último a discutir o projeto a partir do qual colocaremos em votação palavra vereador Adair senhor presidente observando os novos vereadores a fazerem seus pronunciamentos é uma matéria que está sendo discutida uma matéria com dupla interpretação e eu quero aqui dizer até contrariando o meu amigo vereador Beto Machado que eu vou votar contra o parecer por achar que o projeto é um projeto bom e o que nós entendemos que já que o parecer tem visto de iniciativa e a Câmara Municipal não pode legislar matéria que requer gasto ao executivo e essa matéria por exemplo ela não traz gasto para o executivo por se tratar de uma empresa a rede ferroviária hoje é uma empresa privada não mais do governo federal e se nós aguardarmos que os deputados federais venham na nossa cidade fazer uma lei para beneficiar somente a cidade de Vinópolis nós achamos que isso não vai acontecer e tem mais nada mais justo do que uma empresa passar 100 anos trabalhando numa cidade e após ser feita a transposição dos trilhos dos trens para fora da nossa cidade aquilo que são os trilhos se torna no meu pensamento patrimônio público da nossa cidade então eu acho que o vereador Edson Souza ele está pensando no futuro no futuro melhor para a nossa cidade já que eu entendo que tanto pode ser o projeto aqui de iniciativo do executivo tanto pode ser de iniciativo do legislativo por não trazer gasto para o executivo então eu vou votar contra o parecer porque também acho que depois de uma empresa trabalhar 100 anos na nossa cidade e hora que deixar de operar dentro da nossa cidade eu acho que aquilo que está aqui dentro também tem que se tornar patrimônio do nosso município muito obrigado senhor presidente em votação parecer 029 2011 ao projeto de lei CM004 2012 informe que a votação é no painel etc.. e aí Amém. Aparecer pela inconstitucionalidade foi reprovado e, a partir de agora, irá ser analisado por outra comissão, nós... Justificativo de voto, senhor presidente. Com licença, vereador Beto Machado, nós vamos conceder, só dizer que, em respeito às pessoas que estão no presente, nós estamos retirando todos os projetos para que a gente possa iniciar a sessão de homenagem aos cidadãos que foram escolhidos pelos vereadores. Senhor presidente, é só para parabenizar a vossa excelência por retirar os projetos, para que a gente possa fazer a reunião especial homenageando as pessoas que estão aqui. Mas quero dizer, senhor presidente, que caso esse projeto seja aprovado, eu vou estar elaborando um projeto de lei para a retirada dos trigos da nossa cidade. Para que aí eu veja realmente o que essa casa quer. Eu vou estar elaborando um projeto de lei solicitando a retirada dos trilhos da nossa cidade, porque já hoje nós temos competência. Então, portanto, por isso que votei a favor do parecer por essa questão, senhor presidente. Então, obrigado. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, vereador ex-presidente. Senhor presidente, eu só quero declarar aqui, meu voto foi favorável à aprovação do relatório, porque entendo que, reprovando o relatório, senhor presidente, nós abrimos um precedente perigosíssimo para essa casa e para o nosso município. Uma vez que, a partir dessa quebra e desse início desse precedente, amanhã essa casa poderá votar para usurpar qualquer bem de qualquer empresa. Isso abre um precedente perigosíssimo para o nosso município. Por isso, votei o contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Vereador Rótus, José Milton. Senhor presidente, senhores vereadores, veja bem esse projeto. O vereador Beto Machado tem um terreno em ermida. Eu preciso de um espaço, peço a ele emprestado. Beto, me empresta seu terreno que eu vou instalar aqui alguma atividade financeira, empreendedora. Façam um projeto de lei proibindo a retirada daquele bem. Vou ganhar o terreno. A competência de administrar o terreno é do próprio. Ou seja, Divinobis é o dono do terreno onde passa as linhas. O que passa por cima é da União. Pastor foi muito feliz. Então, meu voto foi favorável, ao parecer, pela equacionalidade. Votarei contra esse projeto, entendendo que não é de competência do poder municipal, mas sim do Congresso Nacional em legislar o que está em sobre, em cima da terra dos municípios. Enfim, a FCA é uma empresa terceirizada que privatizou da União e ela toma conta. Mas o patrimônio é da União, então não temos competência para legislar. Então, para mim, votei com a consciência e para não ter problemas futuros, tenho certeza que a minha consciência votou dentro da legislação de intimidade. Obrigado, Sr. Presidente. Declaração de voto, Sr. Presidente. Declaração de voto, vereador Edson Souza. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu queria aqui agradecer, Dr. André Taviano, pela aula que deu aqui de Direito Constitucional. O que teve mais aqui foi a aula política, que veio lá da Rua Pernambuco. A gente sabe como é que tem que funcionar. Cadeira de roda motorizada, autoria desse vereador, não deram mais nenhuma. Tique para servidor, R$ 50,00, constitucional, lotes, vagos, a causa social, amazela, se une. Estou justificando, Sr. Presidente, tem três minutos. Declaração de voto, ao parecer 029. Se V. Exª, com todo respeito que tem a V. Exª, insistir em justificar de forma fora do contexto, nós teremos que fazer como é esperado pelo público e pelos vereadores que interromperam a fala de V. Exª. Nós estamos aqui declarando voto, ao parecer, não foi citado cadeira de roda, não foi citado outros elementos. Seja mais objetivo, em respeito às pessoas, V. Exª é ex-presidente dessa Casa, um dos melhores vereadores que nós já tivemos na história do Legislativo. Então, gostaria que V. Exª entendesse que a declaração de voto é objetiva. E V. Exª tem argumentos para defender porque saiu vitorioso nessa tarde. Sr. Presidente, o painel estava funcionando, eu não interrompi, que é a V. Exª. Mas se o senhor não interrompeu o Beto, o senhor não interrompe ninguém que é do V. Exª aqui. O senhor vai ter que mudar a sua postura. Nós queremos um tratamento magistrado. Eu só queria agradecer, eu ia fundamentar. E se por acaso, Beto, você for fazer uma cor para expulsar a tocante da minha cidade, conta comigo que eu voto. Declaração de voto, Sr. Presidente. Declaração de voto para do ano. Sr. Presidente, primeiro que a nossa procuradora, a competente procuradora, a doutora Rosilene, ela é funcionária da Câmara Municipal de Vinópolis e não da Prefeitura Municipal de Vinópolis. Ela está trabalhando aqui na Rua São Paulo e não na Rua Pernambuco. E eu respeito o conhecimento e a capacidade dela, porque, na verdade, eu não sou obrigado a saber área jurídica, eu não sou advogado, eu não sou jurista. Mas eu acredito na competência dela. Eu acho que hoje a nossa casa aqui, ela está acima do Congresso Nacional. Quer dizer, nós estamos votando aqui, em matéria, por exemplo, que só poderia ser votado pelo Congresso Nacional. Então, quer dizer, agora sim, agora eu entendo que nós vamos ter aqui agora uma casa acima do Congresso Nacional. Eu agradeço a fala de todos os vereadores, dizer que a atividade parlamentar é uma atividade realmente árdua, é uma atividade que exige que tenhamos muito equilíbrio para falar o que é correto, na hora adequada e de forma ponderada. Passando a terceira parte dos trabalhos, nós agradecemos aos vereadores, aos ilustres visitantes presentes nessa reunião, a Deus ter iluminado a condição dos trabalhos e avisamos aos vereadores que, dentro de dez minutos, nós estaremos começando a sessão de homenagem, é o tempo necessário para a gravação da reunião e o início da próxima. Muito obrigado.